Olá boa noite pessoal boa noite é essa é mais uma resenhas da sarjeta resenhas dos nossos apoiadores do quadrinhos na sarjeta e que como já é tradição aqui acaba vindo os materiais bem bem curiosos a metodologia de trabalho é não há qualquer tipo de censura ou cerceamento dos materiais a serem trazidos e comentados e sempre vem um material e materiais bastante curiosos aqui é como vocês podem ver tudo foi anunciado meio que em cima eu também já começou um pouco atrasado hoje é aniversário da minha filha eu estava numa festa infantil então é daqueles dias que o caos reina e como é que vocês estão boa noite boa noite pessoal tá chegando peço como sempre que vocês curtam o vídeo que é isso que dá gás né sim pelo menos é o que é o preço que o algoritmo cobra para saber que essa Live tá acontecendo e sempre aquele aviso né aquela que é importante constar essa Live ela é o resenha da sarjeta ela é uma das recompensas dos apoiadores com a gente sarjeta como vocês bem sabem o quadril e sarjeta para conseguir se manter a independente conseguir se manter crítico não precisar depender de não precisar virar um canal de dia de consumo basicamente né de recomendação de compra e e poder enfim falar as coisas que fala tem esse sistema de apoios com base em recompensas e o e o e o que eu falei foi o pessoal está falando fala ao vivo mesmo porque não tem o que dizer fora e não tem um benefício no caso no que deve ser dito no que pode ser dito é fora do ar e no ar que é o quanto que eu sou muito grato ao pessoal que apoia sou muito grato a toda essa galera que sempre pega junto aqui com o no canal porque afinal é um é um projeto coletivo né tipo é óbvio que é o meu rosto aqui é o meu nome é aquela coisa toda mas é um projeto que se sustenta porque tem uma galera junto e eu já falei já deixei muito claro isso não é demagogia não teria como chegaria a três anos quando essa gente não fosse a galera então muita essa palavra ficou muito desgastada assim né aquela coisa me gratiluz né a gratidão gratidão mas nesse caso gratidão sincero então vou chamar hoje a galera temos veteranos temos calouro então deixa eu trazer o pessoal para cá Ana Zé Márcio Nicolosi Luiz Hermano e o Guilherme que foi fazer alguma coisa daqui a pouco tá de volta boa noite boa noite boa noite povo boa noite a todos bem olha só hoje a gente tem aqui uma uma lista é acho que o Guilherme vai ficar chateado de ficar vendo o quarto dele vou tirar o quarto dele depois ele volta o nós temos uma nós temos uma lista bem diversificada de materiais aqui e eu vamos vamos fazer o seguinte ó eu sempre tento de alguma maneira deixar os alternar entre os mais fósseis e os menos fósseis mas tem vários aí que estão nessa lista aí que são materiais que eu não li então eu não tenho como adivinhar dito isso dito isso é Luiz vamos começar conversar contigo pode ser pode ser vamos em frente tá tudo bem tá tudo certinho por aí tá tudo ótimo teu áudio não tá pausando a tua imagem lembra que tu falava um cabo aqui meti um cabo direto no computador e aumentei para 600 mega de velocidade agora se essa porcaria travar de novo é porque não tem solução 600 mega de velocidade no cabo direto não dá para dizer que vai ter problema de transmissão então agora não justifica mas enfim vamos lá você tá com as imagens aí que eu te passei tô 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 falando com a primeira vez logo que é colocar vamos embora isso fazendo um histórico rápido quer dizer esse livro é um livro que eu descobri agora na minha recente viagem eu tive nessa livraria que é a Kim 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 é o nome dela lá em Lisboa e eles são além de uma livraria são uma editora e aí dentre os livros que eu consegui comprar lá eu tava pesquisando autores portugueses portugueses porque é uma coisa que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil então eu queria aliás conhece pouco mas esse mês estão saindo três livros portugueses aqui no Brasil é realmente extraordinário mas enfim acho que isso nunca aconteceu na história do Brasil tão tão rápido assim no mesmo mês três livros portugueses mas eu tava exatamente procurando esses livros e esse foi o primeiro que eu achei é um livro pequeno é um livro de 64 páginas colorido capa dura essas coisas todas é um livro recente ele saiu em outubro do ano passado e ele teve uma edição original em inglês foi lançado originalmente em inglês através daquela plataforma do Kickstarter mas a edição portuguesa é uma edição um pouco maior uma capa diferente enfim a gente vai falar com isso da próxima se você colocar a próxima imagem você tem a capa da edição inglesa da edição que saiu do Kickstarter que é essa da edição é o mesmo livro o argumento é do Miguel Pérez o desenho da Marjorie e o Comiso e a edição é do Miguel Freitas que ele faz não só design de treinamento como edição e que é o dono da Kimping quer dizer ele é que é o o editor o comandante disso aí a capa da edição da edição portuguesa essa capa original é a capa da própria Marjorie mas a capa da edição portuguesa é uma capa do Lucas Pimenta é uma outra capa que foi feita especialmente para a edição portuguesa por que que eu escolhi esse livro dentre os vários que eu consegui trazer esse livro trata de um assunto muito interessante que é a questão da semelidade que eu acho que é um ponto do que a mim preocupa pessoalmente né já estou chegando na idade mais avançada e é um assunto que sempre me chama muito a atenção e assim e tampouco se vocês verificarem na moda vamos dizer assim nos quadrinhos quer dizer nós tivemos o o Rugas do Paco Roca nós tivemos o Nimeu Glippá da Kim são livros que estão da Kim não é Lix Alix é o nome dela que saíram agora recentemente esse último ainda não saiu no Brasil mas fez muita muita discussão na França e ou seja esse é um assunto que está sendo discutido e eu achei interessante pegar esse livro português de autores bem menos conhecidos e trazê-lo para essa discussão e trazê-lo para quem não conhece no Brasil ter essa oportunidade né quem são os autores bem o Miguel Pérez é português ele trabalha desde 2001 com histórias curtas etc e tal no mercado português e também no mercado internacional e ele tem algumas graphic novels já produzidas ou seja ele tem uma certa carreira já conhecida em Portugal a Marjorie ela é sempre referenciada como se fosse uma quadrinhista brasileira mas na realidade ela é japonesa ela nasceu no Japão e vive no Brasil provavelmente desde pequena ela vive em Barulhos e tem todo um trabalho em artes visuais aqui no Brasil ela é uma desenhista brasileira então esse livro é uma combinação interessante de um texto de um roteiro de um português com a ilustração e o desenho de uma brasileira de origem nipônica né ela inclusive hoje em dia tem um projeto catarse de aplicação desses no tipo do do... no QNS né do quadrino da Sargento que você colabora todo mês e que ela desenvolve um texto em quadrinhos que chama-se onde nascem os seres mágicos então é esse que está acontecendo hoje em dia a obsolescência programada dos nossos sentimentos que eu estou vendo aqui uma uma nota eu acho que ele trata menos da semelidade mais do relacionamento Mas, de qualquer forma, é mais um texto que está colocando esse tipo de assunto. A edição da Kindle, eu já tive condição de falar antes, é muito boa. Eu acho que o Miguel tem feito um bom trabalho com os livros da Kindle e eu acho que recomenda o trabalho dele como editor. Passando para a obra, propriamente dito, a obra fala do processo de envelhecimento. Esse desenho que vocês vão observar agora... Volta ao desenho anterior um instantinho, por favor. Reparem a capa da edição portuguesa, da edição em inglês, e agora vamos para as guardas da edição portuguesa. Esse texto, passando para o próximo, voltando, esse texto virou a guarda da edição portuguesa. Então, ele deixou de ser a capa da edição portuguesa, que ganhou uma capa própria, mas ele foi mantido com a guarda. E esse texto é muito interessante. A gente vai poder analisar ele daqui a pouquinho e nós vamos ver a questão do envelhecimento e da serenidade. Todas as resenhas... As resenhas, não, como é que a gente chama? Os releases da obra sempre se referem que o personagem principal, que é essa pessoa que a gente vê aí, esse velhinho que a gente vê aí, que se chama Letch, ele é uma pessoa que está com Alzheimer. E a palavra Alzheimer é a palavra que é repetida sempre em todas as resenhas. E eu sempre gosto de ampliar um pouco esse conceito, porque há alguns anos eu conheci um geriátrico gaúcho e ele me disse que no consultório dele, 90% das pessoas chegam com diagnóstico de Alzheimer. E, na realidade, mais de 50% desses 90%, na realidade, tem outros graus de senilidade, alguns, inclusive, muito mais sérios do que Alzheimer. Então, Alzheimer hoje virou uma expressão meio genérica para falar da questão da senilidade. A senilidade na velhice, e às vezes o Alzheimer nem tanto na velhice, mas enfim. Então, o objetivo de discutir a senilidade aqui nesse álbum é um pouco também desmistificar a questão só do Alzheimer e chamar a atenção para todas as doenças da senilidade, que são muito mais do que, por simplesmente, o Alzheimer. Esse processo de Alzheimer é um processo de esquecimento e é um processo em que as pessoas não conseguem evitar e tomar nenhuma alternativa para evitar isso. Quer dizer, ele acontece em algum estágio da vida das pessoas. E, no caso específico do nosso personagem, que é o que nos interessa a partir de agora, o Letty sabe que ele está ficando senil, ele tem alguns momentos ainda de lucidez ao longo da obra, mas ele tenta recuperar os fragmentos da memória dele e, evidentemente, ele não consegue isso com êxito absoluto. Então, essa imagem das guardas, ela mostra muito bem ele sentado, pescando, como se pescando os fragmentos da memória dele, e a figura que é reproduzida embaixo já não é ele sentado, é ele de pé. Quer dizer, é o antigo ser mais forte que existia, que hoje está só na lembrança, escondido na água desse mar onde ele pesca. E por que ele pesca? Porque a história começa com ele numa ilha deserta. Ele está preso numa ilha deserta e ele não sabe como ele chegou nessa ilha. Quer dizer, o leitor começa a ler as cinco, seis primeiras páginas e o leitor vai sabendo que ele está numa ilha deserta e você vai percebendo que ele está ali bem perdido, sem saber o que acontece. Logo na primeira página, e a gente pode ir para a página seguinte, para a imagem seguinte, a gente verifica a chegada de uma caixa. e essa caixa está chegando na ilha onde ele está. E se a gente observa essa caixa, vamos para a página seguinte, quando ele abre a caixa, o que ele descobre? Romance. É uma caixa de romances. E é com essas romances que ele vai tentar pescar os fragmentos da memória dele. Ele vai usar essas romances como isca para tentar recuperar a pesca da memória dele. Ou seja, tudo isso é uma grande metáfora. Na realidade, ele está fazendo uma metáfora, o autor está fazendo uma metáfora completa. Essa ilha deserta nada mais é do que o interior de todos nós que não conseguimos entender para onde a gente está indo. Eles ficam absolutamente ensimesmados, tentando sair desse ensimesmamento, tentando sair desse mergulho no universo interior de que cada um tem. Então, esse esquecimento progressivo que vai dando na pessoa que sofre da serenidade, que sofre do Alzheimer, para ficar dentro do que o livro diz, na realidade, toda essa metáfora vai mostrar a tentativa dele de fugir, de voltar a ser, aspas, uma pessoa normal. Então, uma pessoa normal leia-se, aquela que consegue ter as suas memórias, ter as suas recordações. Isso tudo nos caminha para as páginas seguintes. São as três páginas que nós vamos ter a seguir, em que a gente vai vendo ele caminhar nas memórias dele, ou buscando as memórias dele. Então, nós temos, tanto na página 5, na página 6, na página 7, na página 8, essa página próxima e a seguinte, em todas elas nós vamos ter a determinação exatamente da história. E nessa página nós temos uma frase muito interessante, que eu não sei se está dando aí lendo para vocês, mas aí está escrito, eu não sei o caminho de volta. Nesse princípio, nessas primeiras páginas, ele já delimita o caminho dele. Ele sabe que ele não está lembrando e ele não sabe como é que ele volta a lembrar. É interessante, o nome do personagem significa esquecimento. Eu não sabia disso. Em que língua é isso, Gustavo? Completa aí para a gente. Deve ser alemão ou qualquer coisa parecida, mas, enfim, não é nenhuma língua que eu conheça ou que eu tenha acesso. Mas, enfim, o personagem não sabe o caminho de volta. Ele está perdido nessa ilha e nesse caminho e está tentando sair disso e ainda não consegue. À medida que ele vai buscando as suas reminiscências, ele começa a refletir sobre a busca do saber quem é. E isso é muito interessante, porque toda a história vai se desenvolver, e aqui eu vou evitar de dar spoilers, até porque eu acho que a história, a descoberta da história, quadro a quadro, para as pessoas é muito boa, porque a narrativa do Miguel é uma narrativa muito boa. e ele vai te conduzindo na busca da memória e na busca e na constatação da perda de memória do Letty, que é uma coisa muito interessante. É grego, Gustavo? Obrigado. É uma coisa muito interessante. Então, eu acho que vale muito a pena tentar ter acesso a esse livro e tentar ler esse livro para exatamente acompanhar essa resenha, esse desenvolvimento da busca da memória e da constatação da perda dela. Mas há momentos que são muito alegres, quando o Letty consegue recuperar algumas imagens, alguns momentos da vida dele. E há momentos que são tremendamente tristes, que ele não consegue... Você vê claramente a solidão dele dentro dessa ilha deserta que ele traz dentro de si e da dificuldade que ele tem de colocar isso para fora de expor isso. Angústia, eu acho que é uma palavra que reflete muito o que o Letty mostra ao longo desse trabalho. Na próxima imagem, nós vamos ter uma imagem muito bonita em que ele pede... Ele, a filha, a mulher. Ele pede para a filha dele marcar um cadeado na testa dele. Deixa eu desce um pouquinho a imagem, só um pouquinho a imagem. Marcar um cadeado na testa dele para que, com esse cadeado, ele não perca as imagens, aquilo que ele acabou de lembrar naquele momento. Então, que isso ficasse guardado na cabeça dele com esse cadeado que a filha dele traça na cabeça dele. E aí é importante a gente voltar a falar sobre as famílias das pessoas que passam por isso. Porque a senilidade não é só um processo de quem está senil. É um processo de quem acompanha essa senilidade e, muitas vezes, não tem o que fazer em relação a isso. Fica realmente numa situação de olhar para aquilo e não saber muito bem o que eu faço, qual é o passo correto, como agir com ele. E o Miguel tenta mostrar isso ao longo da história, nos diversos momentos que ele vai caminhando com a narrativa dele, ele consegue mostrar isso. E, à medida que a trama se desenvolve, a gente vai ver na próxima imagem, mais uma vez... Colocamos a próxima imagem, o Alexandre? Mais uma vez, ele está com o cadeado colocado na cabeça e, se a gente sobe o texto, a gente vai conseguir ler exatamente a mesma coisa. Dei-me um abraço forte e desenho um cadeado na testa. E aí ele vai dizer pode ser que, além... que, assim, este momento não me fuja. São os momentos em que ele sabe que ele está tendo alguma coisa e alguma lembrança, alguma recordação, ele não quer que isso fuja. Mas isso é absolutamente efêmero, porque a senilidade vai continuar. Ela não vai fugir dele. Enfim, mais não digo, remeto apenas à última página do Albuquer, uma citação que ele faz do Jeff Lemire, que eu acho que diz tudo. Há coisas mais profundas que memória, coisas que não podem ser esquecidas. Jeff Lemire, em Essex County. Então, com a D. Essex, que já saiu aqui no Brasil. Então, ele termina o texto com essa citação, que eu acho que fecha com chave de ouro todo o trabalho que o Miguel fez no desenvolvimento do roteiro e no desenvolvimento da narrativa. Quanto ao desenho, é uma coisa muito interessante. Eu acho o desenho da Marjorie lindo. Eu já vi que algumas pessoas aqui já acrescentaram a mesma coisa. E, de todas as resenhas portuguesas que tive acesso, a grande crítica ao álbum é que o desenho é ruim. Cheguei a ler numa crítica, inclusive, que se o Lucas Pimenta, que fez a capa nova, tivesse feito o álbum, o álbum seria muito melhor. Porque todos reconhecem que o álbum é lindo, mas que o desenho é péssimo. Sinceramente, eu não acho o desenho péssimo. Disseram que o desenho é rudimentar. Gente, para mim, esse desenho é absolutamente funcional naquilo que ele se pega. Vejam essa imagem, por exemplo, que é uma imagem de página inteira, que está ele com a filha e a esposa num mar, num monte, numa solidão. A imagem, por si, ela diz tudo o que ela tem que dizer. E eu acho que ela transborda nas cores da aquarela da Marjorie que, a meu ver, são extraordinárias. Então, não comungo, não partilho da opinião de que o desenho da Marjorie seja a parte aspas, ruim dessa obra. Ao contrário, eu acho que ela consegue trazer um traço que, ainda que não seja detalhado, eu acho que os portugueses estão mais acostumados com aquela bebê franco-belga, que é um desenho muito mais certinho, ou aquelas aventuras, histórias de aventuras que eles têm lá muito. E quando pegam um desenho mais, que é mais humano, que é mais, talvez, caricatural, eles se chocam um pouco e não conseguem deluti-lo tão bem como nós. eu acho que aqui no Brasil esse desenho não teria nenhum tipo de crítica. Eu já vi aqui que duas ou três pessoas já falaram nas críticas enquanto eu estava falando que desenho bonito e é isso, quer dizer, eu realmente acho esse desenho bonito. Veja uma próxima página, por exemplo. Para mim, esse desenho é maravilhoso. Olha, a capacidade dela de colocar, isso é angústia pura. E o jogo de cores que ela faz nessa angústia, eu acho que é fenomenal, realmente eu acho muito lindo. Então, assim, a meu ver, o desenho da Marjorie acompanha exatamente o trabalho do Miguel. Mais do que isso, eu acho que ela, com o desenho dela, ela comanda junto com ele a narrativa de toda a obra. Eu acho que a narrativa da obra não teria o efeito que ela tem sobre nós. Não fosse o desenho dela estar tão trazendo para nós todos os sentimentos que são passados, pela mente senil do nosso personagem Letty e, portanto, na minha opinião, o desenho dela é primoroso. Enfim, quer dizer, o álbum é isso, o álbum é essa busca da análise da serilidade, é um álbum comovente, é um álbum dramático, é um álbum com enorme carga de emoção, que eu acho que ele traz essa carga toda da gente. Tem um humor em alguma cena, sim, mas é mais angústia, é mais tristeza, é mais a constatação de que a serilidade, quando ela se instaura, é um processo, às vezes, mais rápido do que a gente gostaria e do qual não há, até onde se conhece hoje em dia, nenhuma saúde saída. Então, é uma coisa muito bonita. Eu tenho certeza de quem lê esse álbum tão cedo não esquece do que leu. É isso. Quer dizer, nós que pretendemos chegar a ver isso, e eu, que já estou no caminho dela, gostaria muito de não passar por nenhum momento de serilidade, dado que o que a gente lê, o que a gente vê nesse momento, nesse álbum, realmente nos traz uma angústia muito grande em relação a isso. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Enfim, estamos aí. Obrigado a todos. Muito bom, Luiz. Uma coisa que eu ia comentar, eu não quis te interromper, você estava num fluxo tão bom aí de raciocínio, mas uma coisa que é interessante é como tem surgido, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista artístico, uma série de produções que colocam a memória em questão, como tem cada vez mais surgido. Acho que talvez uma explicação talvez a mais provável seja simplesmente o envelhecimento da população como um todo. Então, a questão da memória tem se colocado como um problema de ordem teórica, filosófica. E até econômica. É, exato. No marco econômico é que costuma começar a incomodar essa gente. É, exato, exato. Na verdade, o que acontece, eu não sei se é muito simplista, até porque eu não tenho bagagem teórica para isso, mas alguns anos atrás, uma pessoa de 65 anos, de 70 anos, era uma pessoa velha, acabada. Hoje, eu estou com 67 e tenho uma vida ativa perfeita. então, se a senilidade antigamente atingia as pessoas já num estágio em que elas não eram mais aspas, nada, agora ela atinge as pessoas que estão, muitas vezes, produzindo, fazendo um monte de coisa, quer dizer, trabalhando. Então, isso fica muito mais visível. E isso tem uma carga social muito grande, né? E eu acho que tem um reflexo econômico, porque você tem que zelar por essas pessoas. Isso custa dinheiro, né? e sabe que esse pessoal não gosta de gastar dinheiro de qualquer jeito, né? Não gosta de gastar dinheiro com gente, né? Exato. Gente, ainda mais gente velha, que não vai produzir mais nada, né? Exatamente. Ele, teoricamente, na cabeça dele, já deu o que tinha que dar. Então, é para mais uma coisa. E esse assunto, ele acaba sendo fascinante para nós, em vários aspectos, porque, enfim, aí era um papo longo, a gente ia virar madrugada aqui conversando. Mas, basicamente, porque o pensamento ocidental, filosófico e tal, ele é muito centrado na noção de identidade. Os gregos tinham isso muito claro lá para eles, lá atrás. E o Alzheimer, por exemplo, é você perder a sua identidade na medida em que você não se reconhece mais exatamente quem você é, as pessoas com as quais você se vincula, etc, etc. Então, só quem passa por isso para poder dizer como é que é passar por isso. Mas, para quem está olhando de fora, a sensação que você tem é que aquela pessoa está... Para nós, é muito assustador. Para nós, é muito assustador, porque isso está na raiz de concepção do eu. A gente se reconhece enquanto o que nós somos a partir de uma relação de identidade. E o Alzheimer pega justamente aí. Ele vai fazendo com que aquela identidade que a gente produziu ao longo da vida, por meio de uma série de relações e de elaborações a respeito de si, inclusive, ela vai se perdendo, ela vai escapando de si. Isso é um pesadelo. Para nós, isso é uma coisa muito, muito assustadora. Eu conheço um casal de amigos em que um deles está com um processo avançado de Alzheimer. E é uma coisa muito louca, porque tem horas que ele não sabe quem ele é. tem horas que ele não se reconhece. E tem horas que eu consegui fazê-lo sair de casa e a gente foi ver uma exposição e ele viu uma determinada coisa na exposição e era um momento, era uma âncora grande, tinha a ver com um fato histórico do qual ele tinha participado. E naquele momento, todas as memórias dele vieram e ele estava de novo no navio. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, porque ele estava de novo no navio e ele estava de novo vivendo o momento em que ele viveu aquilo. Ele hoje está com 70 e tantos anos, completamente alzânico, mas ele acordou ao ver aquela imagem, ao ver aquela âncora lá. É um monumento que remete a uma certa batalha que aconteceu. Não sei detalhes dela, eu queria lembrar o nome do detalhe. Mas, enfim, foi, assim, primeiro muito bonito, segundo muito dolorido, porque ele não sabia mais quem ele era, mas naquele momento ele voltou a ser. E, de repente, ele apagou de novo e já não sabia mais quem ele era de novo. É muito dolorido. Eu acho que tudo isso é que justifica a minha escolha. Não, é, foi uma obra bacana. E não sei se há anos, o Guilherme quer falar alguma coisa, mas só para eu fechar a minha fala aqui para não me alongar, para mim tem um gatilho nisso aí, essa palavra está muito em voga, porque o meu pai morreu senil nas últimas semanas, e quando eu fui encontrar ele na semana em que ele morreu, ou seja, ele tinha só mais uma semana de vida, eu já fui esperando que talvez ele não me reconhecesse e de fato ele não me reconheceu. Mas eu fiquei muito feliz quando no dia seguinte ele me reconheceu. Minha mãe também passou por isso, não era Alzheimer, mas eu chegava na casa dela e ela não sabia quem era. Aí, de repente, eu estava no computador trabalhando e ela passava e me falava, Luiz Hernando, meu filho, você está aqui? Pô, mãe. Ah, então tá bom, eu vou tomar banho, a gente volta e a gente conversa. Ela ia tomar banho e voltava e ela já não sabia que eu estava ali, ela passava reto por mim e já tinha esquecido. O dela me dar o Alzheimer, era outro processo de serenidade, mas é exatamente a mesma coisa. O caminho é muito parecido entre eles, né? É, sim, foi mais ou menos com o meu pai também. Enfim. É, clima bom, clima bom, estamos no clima bom, começamos bem. Começamos bem, começamos bem, a live, como sempre, para a gente... Não, falei, começamos bem, o Zé Mário só fez uma cara assim, é, fez uma cara assim de... Está sem som, está sem som. Está sem som. Ah, então, pensei, nossa, que apareceu aqui que você tinha cortado o meu som, eu achei que era para eu ficar calado, mas enfim. Não, não. Não? Mas essa história de Alzheimer realmente é terrível. A minha mãe tem Alzheimer, ela não me reconhece mais, isso é muito, triste. Inclusive, até o que eu vou falar hoje com relação a Barbarela tem a ver com memória, porque são memórias da minha adolescência, Barbarela faz parte disso, mas eu não sei, se quiser botar alguém aí na minha frente até eu me pensar um pouquinho, porque essa história do Luiz aí realmente é triste, essas experiências, tirou um pouco a minha vontade de ser engraçado agora, sabe? não, não, acho que é a vida, eu tenho um receio muito grande disso, mesmo porque às vezes eu brincando, eu estou falando que nem aqui, escrevi um roteirinho aqui, que sei lá se eu vou lembrar na hora que eu vou falar para vocês, não sei se é algo parecido, porque nunca, aquela história da um branco, não sei até que ponto são sinais de Alzheimer, esse branco começa a se repetir, a se repetir, e fala, poxa, e aí chega uma hora que você não sabe mais que fazer isso. Morro de medo disso, eu tenho isso toda hora, eu tenho um roteirinho aqui também que eu coloquei aqui na frente, que são só tópicos, são os pontos para eu não esquecer que é esse assunto que eu quero falar, etc e tal, porque eu morro de medo de chegar aqui na hora e me dar um branco geral e eu não saber do que eu tenho que falar, sabe como é que é? É, não, isso não, pode ser que dê isso agora, inclusive, pode ser que interrompa a televisão, não fale mais nada, mas eu acho assim, essa maneira que você colocou, realmente é, me fez lembrar um pouco, inclusive hoje eu falei com a minha mãe, mas ela realmente não me reconhece, eu a visito regularmente, mas é triste porque há uma testemunha da sua história que está indo, de certa forma, está se acabando, então, mas é isso aí, põe alguém com um assunto mais legal aí, coisa e confusão. Ok. É, como disse aqui o Fábio, para a gente só fechar aqui, quadrinho é feito para enfrentar temas difíceis também, é bem isso, tipo, melhor a gente processar isso a partir dos quadrinhos do que deixar esse demônio corroer a gente por dentro no silêncio, né? Bem, eu não sei se é um tema tranquilo, mas vamos lá, Ana, pode ser tu agora? Não vai ser um tema tranquilo, esse eu sei que não vai ser, vamos lá. Não é que nem o Zé, é mais tranquilo que... É, mas é... Eu não sei quem aí já viu, já chegou a ver o Alexandre, essa do... Eu vou compartilhar aqui. Uma irmã... Ele vai compartilhar, né? É. Vou. Opa. Está fazendo um Inception, a gente está vendo a gente com a gente dentro da gente, está uma coisa, está uma coisa barroca aqui. É, mudou, eu acho também realmente aquele, esse negócio do site, né? que coisa eu compartilho aqui. Ah, tá, tá, achei. Achei. Conseguiu? Feito. Está aí. Alguém aí já chegou? Ela é isso? Vamos discutir um pouco de uma irmã, também quero tirar minhas dúvidas aqui, se alguém entendeu algumas coisas. Bem... Eu estou ciente de toda a polêmica por trás. A polêmica... É, do outono, não a parte do quadrinho em si, né? Tá, é... Uma irmã, né? É uma HQ francesa, né? É, aqui no Brasil, saiu em 2018 pela Nemo, e na França saiu em 2017 pela Casta. Ela... Essa daqui é a parte da frente à costa. E ela é desenhada, né? E roteirizada pelo Bastien Vivet, que é nascido em Paris, tem formação de design gráfico de três anos, mais ou menos, e ele fez curso de animação na Gobelins. Mas, inclusive, eu não sei se, depois de ter ido ao quadrinho e saber um pouco da história dele depois, isso até se justificaria, assim, porque, vocês vão ver que a arte dele é bem minimalista, lembrando quase aqueles storyboards. Não sei se vocês conhecem Cinematic, né? Que é um storyboard animado que a pessoa faz, que o artista faz para ter noção do tempo, das animações. E lembra muito esse estilo de arte, a história dele. Ele ficou conhecido porque ele fez esse quadrinho que ganhou o prêmio, do Angoleme, que é o Gosto do Cloro, de 2008. Ele também fez esse do Amitié-etroit, Polina. e esse que é o da Polêmica, que foi em 2018, do Petit Pou. A história de uma irmã, para quem ainda não leu, ela é muito simples, né? Ela conta de umas férias desse garoto de 13 anos, o Antônio. E ele indo para a casa de veraneio, com a família dele, no trajeto para lá, a mãe recebe a notícia que a amiga dela sofreu uma... Ela teve um aborto espontâneo, né? E o garoto ficou, o que é isso? O que é isso, mãe? Aí ela explica para ele que é um aborto espontâneo, inclusive fala que ela mesma sofreu um aborto espontâneo antes dele, poderia ter uma irmã, um irmão mais velho, ele não pôde nem no texto. E a gente vai acompanhando essas férias dele, né? Até então, ele está lá com o irmão dele, ele adora desenhar. Inclusive, eu já ouvi algumas histórias que o pessoal diz que é meio autobiográfico, porque o personagem desenha, tem um irmão menor, e o autor também desenhava das crianças, e tem um irmão menor. E é assim, ele está vivendo nas férias dele, e numa noite, ele acorda, numa manhã ele acorda, e tem uma menina dormindo na cama do lado do quarto deles. E aí ele descobre que a amiga da mãe resolveu ir com a filha para lá, depois dessa situação, de ter bebê, aí ela resolveu espairecer um pouco, a mãe convidou ela para passar esse tempo nessas férias com eles. então é basicamente a história desse garoto de 13 anos que com seu primeiro amor, que ele se apaixona pela Helene, que é três anos mais velha que ele, e ela parece já ter mais experiência que ele no amor, essas coisas assim. E como vocês podem ver, o autor utiliza muito essa... não se diria aquarela, mas tem um nome específico dessa técnica, que você pega tinta preta e vai aguando ela para criar esses tons, e é muito bacana. E principalmente, eu gosto muito quando... o que realmente dá a sensação de criar um animatique é que muitas vezes ele não se importa de não desenhar o olho do personagem, como a gente pode ver algumas cenas aqui, que às vezes o personagem está sem boca, ele não precisa, ele não detalha o olho. então ele é muito assim, parece que se importa mais com a história do que realmente a forma dos personagens ali dentro, e o desenho dele é muito fluido. Aí a gente vai vendo, ele com essa paixão nitidez, que ele começa, a primeira menina, ela está ali na dela, só no celular, aos poucos, ela vai conversando com eles, interagindo, falando de desenho, de aula, de escola, não sei o quê. E aí, ela vai, dos passeios, eles vão começando a interagir mais, aí aqui é uma cena que ela rouba uma bebida e vai dividir com ele, e essa é a questão, ele vai sentindo um pouco de ciúme, que ela começa também a conversar, a interagir com pessoas ali da cidadezinha, do balneário, uns garotos mais velhos, e a gente percebe que ele fica querendo competir ali com os garotos, fica tentando entrar na mesma, na mesma, nas mesmas atividades, que eles, para ficar ali mais próximo dela, e nisso ele também tem as suas primeiras, as suas primeiras relações. e acho interessante que o desenhista também trabalha muito com esses quadros, geralmente, em uma página, só tem três quadros, e de vez em quando ele trabalha com dois quadros separados, na mesma página. a gente também vê um pouco da interação dele com o irmão, com o irmão dele, e durante, depois de ter lido, eu fiquei pensando, por que o quadrinho se chama Uma Irmã? Aí, revendo, relendo esses tempos, eu acho que, não sei se vocês aí concordam, mas, bem, ele não sabe o que é ter uma irmã, então, ele tem esse irmão que, inclusive, ele fala para ela, porque você quer ter irmão, não quer ficar com o meu, porque ele é chato, não sei o que, né, e ele não sabe o que é ter uma irmã, né, mas, fica naquela coisa, não é o mesmo relacionamento, né, talvez seja uma, um, sei lá, um pensamento errôneo dele, de que seria, não sei o que vocês acham aí, também tem essa cena aqui que eu acho muito absurda, como é que os pais deixam um garoto de 13 anos nessa festinha, cara, isso daqui é uma festa para ver a pessoa maior. Franceses, Ana, você está fazendo muita pergunta para franceses, são franceses. Vamos ampliar um pouquinho? tu consegue ampliar mais as imagens, Ana, está tão pequenininho para a gente conseguir ver? Só um momento. Melhor? Não, ficou, agora melhor. Agora melhor. Agora, né? Pois é, ele vai para essa festinha, né, os pais dizem, olha, a gente vai levar o pequenino para casa, fiquem aí, mas voltem meia-noite, pegou. o cara tem 13 anos ainda, mas está certo, né? Outra cultura a gente vai levar. Aí, ele fica, né, tem essas situações em que ele fica, ele vê o vídeo formando na frente do pessoal, né, mostrando o que aguentam ver, tem toda uma competiçãozinha, né, e ele é muito, é muito singela a história, nesse sentido, né, não tem grandes, não tem um vilãozão, não tem algo bem cotidiano, é um garoto na puberdade, é, aprendendo a lidar com sentimentos, né, aqui é o irmãozinho dele, tá enchendo o saco dele, aquelas vergonhas que a pessoa faz na adolescência. Gosto muito também como o autor, ele trabalha essas cenas, assim, eu gosto muito de quadrinhos que conseguem trabalhar bacana essas cenas silenciosas, né, que não tem diálogo, uma coisa que me incomoda muito em quadrinhos de super-herói é que tem muito diálogo e às vezes a gente se perde ali no meio das letras e vira na plataforma com ele, e com o simples e mais o cara consegue contar a história. e assim, tem muitos momentos assim que a gente pensa, tá, o que essa história quer contar, né, porque é o pessoal jogando cartas, brincando de joguinho, passa um tempão nisso, com pequenas conversas assim, gotineiras, e o que dá essa sensação, né, que é algo que bem, é, uma história bem pé no chão, né, que pode acontecer com qualquer pessoa, tem essa situação aqui, né, que aí fica meio sumado que a garota tá se pegando lá com um rapaz, e eles resolvem, os mais velhos resolvem nadar, atravessar o rio, né, na nada, de noite, né, e o garoto tenta ir, aceita o desafio, né, mas aí a menina impede ele de ir, ele desiste, e, e é o último dia dela, né, nasce já no balneário, que ela vai viajar com a mãe, né, pra encontrar o quadrato dela e tal, e, nesse sentido, eu acho que o único plot seria esse, mas no final, quem não estiver preparado pra falar no spoiler pode sair, que eu gostaria até de entender um pouquinho o que vocês acham dessa cena pro final, porque ele, ele cria um, uma mudança de ritmo, que depois a gente descobre, né, porque esse, os pais acham estranho, né, porque o cais tá cheio de gente, depois que a menina embarca no navio, eles descobrem que os três meninos lá, com quem eles estavam passeando de noite, eles se afogaram, né, poderia ter sido o garoto, no junto, né, e aí tem essa cena, né, essa, que ele ouve essa história, né, que os meninos morreram, aí ele volta pra ela, tentando chamar ela, não sei com qual intenção, só queria, não sei se eu queria só deixar alguma cena épica pro final, é, basicamente isso, mas é uma história que eu gostei bastante, eu gosto muito dessas histórias, assim, que parece que você tava vendo, ouvindo fofoca do vizinho, com uma arte bonita, bem estímulo francês, né, que a gente... É, e tem uma coisa, desculpa te ter um pé, mas tem uma coisa aí do Bastien viver, né, pra além das polêmicas nas quais ele se envolve e tal, mas ele gosta muito de trabalhar essa coisa desses encontros fortuitos, né, esses encontros um tanto banais, esses... esses ocasos da vida, e que justamente pela... Às vezes por uma mera coincidência, por uma coisa muito tola, isso pode descambar numa mudança significativa da vida, às vezes até mesmo na morte, né, e ele faz muito isso, vários trabalhos dele são sobre isso, né, tipo, eu acho que, eu acho que assim, uma certa sensação que às vezes tem de, tá, mas sobre o que é a história, é muito sobre isso, porque ele tá pegando o fragmento de um fragmento, é aquilo que a gente chama de slice of life, né, mas ele pega, ele faz o slice do slice do slice, né, ele vai pegando uma fatia da fatia da fatia de vida e vai trabalhando justamente esses encontros casuais. E muitas conversas são muito simples, né, a conversa dele com o irmão dele, de jogo de Pokémon, o que eles vão fazer com o dinheiro que eles acharam, é uma coisa assim, muito cotidiana, realmente, eu ainda não tive a oportunidade de ver, né, outras HQs do autor, só de essa mesmo, então... E é bom não ir atrás da biografia também, como o pessoal tá dizendo aqui, ou ir, sei lá, não sei também mais, nessa altura já não... já... já tô... já era a biografia atrás. É, pois é. Não, é uma figura, ele é uma figura bastante controversa, né. Eu não deixo de ser um bom desenhista, filho da mãe, mas... É, isso... É, sim, é um quadrinista genial, isso é preciso dizer, para além de... Um gênio não precisa ser um exemplo moral, é um quadrinista genial. Fortíssimas palavras aí, Alexandre. É, mas é bem isso mesmo. Parece que tem um... colorido, né, que foi esse que é o famoso também, a Nietzsche. É. Um dele que eu gosto muito, na época que o quadrinho Sargento era blog, que eu cheguei a escrever a respeito, foi o gosto do cloro, eu gosto muito do gosto do cloro. Porque esse aí que você tá mostrando agora aí, gosto muito, 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 muito. Ele também nasce nessa... É meio monocromático. É. Eu gosto muito do Paulino. O Paulino dele foi... Eu acho que todos os álbuns eu que mais gosto. É, esse eu não li ainda, o pessoal tá elogiando bastante. Tô... Tô pra encarar. O Paulino, né? Esse Paulino, esse... É muito bom. Muito bom. É uma alta inspiração esse livro. O pessoal tá perguntando aqui... Bom, vamos falar rapidamente aqui. Desculpa, só pra... Era isso, Ana? Era? Só pra dar... A polêmica do Bastien Viver é que ele... Ele é um provocador, né? Então, assim, tipo... E ele tem essas... Ele partilha umas coisas de pornografia, E ele... É... E aí ele tem aquele... O Petit Paul, né? Que ele coloca um menino com um pau gigante... Sim. Nas situações mais... Ele faz... Ele... Ele pega uma... Ele faz humor com uma... E aí tem um debate se aquilo é pornografia infantil, se aquilo é... Se não é pornografia infantil, mas ele vai até o limite que ele pode. Só que isso tá dentro de uma tradição de humor francês, que pra nós aqui, às vezes, é muito complicado de entender. Mas aquela coisa, até mesmo na França, né? Mesmo na França, o pessoal cai em cima dele, né? Eu tava lendo... Inclusive, essa informação eu peguei naquele blog da Companhia das Letras, né? Foi escrita pelo Érico de Assis. É. É, Érico de Assis. É, Érico Assis. É, Érico Assis. É o Érico Assis. Não tem o D. É, Érico Assis. É, Érico Assis. É, Érico Assis. E ele... Ele fala ali... Ele faz uma abordagem que eu achei interessante, né? Também sobre o tema, né? A situação toda. Mas é realmente um provocador. Se tu ver o Instagram dele, né? É muito pornográfico o desenho dele. Assim, é o tipo do ator que ele é meio problemático, assim, né? Mas, assim, tudo bem. Pode ser a liberdade dele. Mas, assim, você vai criticar um colega. Eu soube, parece que... Um dos bolos que eu vi, parece que ele criticou uma colega que também faz quadrinhos. Porque, ai, o quadrinho dela não era bom, não sei o quê, por causa que ela tratava de tema de coisa doméstica. E, tipo, quem é? Ele não tem moral para falar, sabe? Pelo menos seja humilde, né? Eu acho que realmente não existe arte francesa, arte de origem francesa, que não seja polêmica de algum jeito ou de outro. Porque as francesas realmente têm uma relação cultural, assim, e casual, muito estranha para o resto do mundo, com sexo e erotismo. E, se a gente for ver, por exemplo, a própria noção de quadrinhos adultos que a gente tem, tem um texto do Thierry Grostin sobre isso. Se deu quando as revistas satíricas dos anos 60, entre elas uma que está até hoje aí, que é a Charly Bidot, eles começaram a tentar dizer, vamos até o limite. Por exemplo, tem uma que é proibida do... Eu nunca sei pronunciar o cara. O Nicolás vai saber, de certeza. O Nicolás é francesa, cara. Francês? Vouian? 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 Vouian com dois L's? Com dois L's? É, é. É, vouian. Vouian, vouian, um negócio assim. Vouian, é. Que chegou a sair na revista Animal aqui, do que o Gerard Campos editava e tal. É, esqueci o primeiro nome dele, mas acho que é isso. É, é. Tem um quadrinho dele que chegou a ser proibido, inclusive, na própria França. Ele conseguiu a façanha, porque o objetivo deles era conseguir, né? Que é um que ele mostra um campo de concentração. Ele faz, ele reconta o nazismo como um filme pornô. Entende? Então, assim, a parada dos caras é... Só que, assim, não tem como tu não entender a tradição de sátira da francesa. Não tem como tu entender o humor francês se tu não entender essa tradição satírica, né? E é muito desconfortável. É desconfortável. E é feito pra ser desconfortável, inclusive pros próprios franceses. Pois é, o Gustavo falou do... Não tá com proibidão desse? Tô? Tenho. Eu tenho alguns proibidões desse, assim. Que Valtimeu acha em sebo. Não, e é doido que tu acha em sebo essas coisas. Tu acha em sebo, às vezes, de outros países e tal. Enfim. Que coisa louca, né? Hoje tá ficando... Hoje tá bom a coisa, né? Ou a gente fica triste, ou a gente chega em assuntos horríveis. Agora, se... Fechou, Ana? Posso ter mais alguma... Sim, sim. Legal. Não, pode passar hoje. Como a gente falou de quadrinho francês, não sei se o Nicolás quer já emendar, porque... Posso até aproveitar a carona aí, porque... Pois é. O Jean-Claude Forrest, acho aí, puder me interromper, pode ficar à vontade, Luiz e Klink, porque eu me sinto mais à vontade com alguém tocando a bola comigo. Se não vai dar o Alzheimer aqui, eu vou ficar parado. Mas é basicamente assim, a Barbarella, esse personagem do Jean-Claude Forrest, ela é um ícone, ela praticamente a história das histórias em quadrinhos se diz antes e depois de Barbarella. Foi lançada em 1962 na França e ela inaugurou a coisa da mulher como principal personagem e numa atitude mais sensual do que acontecia ou vinha acontecendo nos quadrinhos. Mas o que eu queria dizer é que, na realidade, meu primeiro contato com a Barbarella foi através de um filme que passava, inclusive... É, esse filme, eu até vou pedir para você dar... Não é o cartaz do filme que passou no Brasil, mas eu achei esse melhor, porque é interessante. Se você der um zoom aí, nesse cartaz aí tem umas perguntas que já dão mais ou menos o que é, o que acontece no filme. Por exemplo, Gives up the pill, quem desiste da pill, ou usa, né? The pill takes the sex out of the pill, leva o sexo para o espaço. A garota do século XXI, a reunião ali, que aquela quase morre de prazer. Esse filme, na realidade, passou no Brasil nos anos 70. Naquela época, ele foi lançado em 1968, com a produção do Dino de Laurentiis, que está escrito aí, dirigido pelo Roger Vadim, que era, então, o marido de Jane Fonda, que, na realidade, na época, estava no seu auge. E foi protagonista desse filme, que é um filme, assim, eu até gosto dele, até revendo algum tempo, que, na realidade, eu vi no começo dos anos 70, então eu tinha 16 anos, aquela onda de falsificar a carteirinha para poder entrar no cinema, então mudei a data de nascimento para poder entrar, meus colegas já tinham tudo entrado, porque eles já tinham mais de 18, censura 18 anos, e esse foi o primeiro filme proibido, né? Então, é... E tudo que tinha, basicamente, era um striptease, gravidade zero no início do filme, mas também não mostrava tanta coisa assim. Hoje eu acho até que a Barbarella, pelo menos desse filme, está mais parecendo uma versão do Batman dos anos 60, do que propriamente um filme erótico, poderoso, até pensando aqui com meus botões, de repente, ela poderia ter versões mais... como o próprio Batman teve, né? O Batman do Adam West, teve o Batman do Tim Burton e outros. De repente, a Barbarella poderia ter uma versão em cima dessas versões do Roger Vadim, que foi o primeiro diretor, porque assistindo o filme assim, aquela história do filme é tão ruim, que fica bom, né? Que os efeitos são... É, ele... Não, eu ia falar, ele... Tu falou do Batman dos anos 60, ele é bem kit, né? Exato, e essa é exatamente a... Olha, inclusive nesse filme aí, a trilha sonora, até estava brincando, que é a hora a gente fazer, comentar, a revista, o gibi, com essa trilha rolando, porque a trilha é impressionante, exatamente, aquelas fotos dos anos 60, inclusive o grupo Durandurã se baseou, pegou o nome, o vocalista ali, o personagem que aparece nesse filme, que é o Durandurã, que é um vilão que aparece nesse filme. Esse filme, na realidade, é uma adaptação dessa história que a gente mostrava, que foi lançada no Brasil e inspirou muita gente, né? Esse foi lançado aqui pela editora Jupati, ou Jupati, eu acho que é Jupati. E esse quadrinho, na realidade, ele foi lançado aqui nos anos, final dos anos 60 ainda, né? Mas ele foi lançado em 64 na França. Ele foi lançado para sair com, para coincidir com o lançamento do filme, aquela coisa que até hoje se faz no mercado de quadrinhos brasileiros? Não, não, pelo contrário, acho que foi antes. Acho que ele foi, a Barbarella apareceu primeiramente nos anos 60 e 62 na revista V Magazine, e ela saía em capítulos, em episódios, dez páginas. Depois ela foi lançada em 64 como álbum, em 64, né? E, inclusive, acho até estranho que ela chegou a ser censurada na própria França, né? Que é o berço dos estudos, não sei se isso é o berço, mas, pelo menos, lá criou-se o Instituto de Pesquisa de Bandesinê, o Clube de Bandesinê, que era formado, inclusive, pelo Alain Resné, que era um dos diretores famosos de cinema, e que o Jean-Claude Corrés também fez parte. E não sei qual foi o posicionamento desse Clube de Bandesinê ou desses estudos, centros de estudos de pesquisa na época, que deixaram acontecer um negócio desse. mesmo, a censura rolou brava, inclusive, na própria França, né? Costuma ser um pouco mais aberta com isso. O Barbarella, a censura foi muito boa para ela. Foi muito boa. Não, ela explodiu a partir dali, né? Quando saiu esse formato álbum de 64, foi muito bom, porque gerou todo um burburinho na imprensa. Mas eu não sei se tu vai falar disso, Nicolás, às vezes eu estou te atropelando da questão Não, pode falar, eu adoro que interrompa, porque aí eu vou atrás. Não, é a questão do, porque o, isso é legal comentar com todo mundo aqui, o Barbarella ele foi publicado pelo Eric Losfeld, famoso editor e que, e tinha uma editora de mesmo nome, né? Eric Losfeld, editor, editor, conheci. E foi ele que, foi ele que, ele é uma figura chave para essa adultização meio sacana dos quadrinhos, né? Porque ele sacou o seguinte, ah, eu vou fazer histórias eróticas, que obrigatoriamente vão ter que ser colocadas na sessão de adultos, porque não dá para colocar como infantil. E só que eu vou fazer isso com certo apelo, com algum, com um certo apelo de luxo. Então, essa coisa lombadeira de hoje, o Eric Losfeld é um dos pais, já existiam álbuns antes disso, mas foi ele que criou essa ideia muito de produzir livros de luxo, de não só isso, mas também de fazer álbuns que tivessem todo um apelo plástico, né? Barbarella ainda é o primeiro, como é o primeiro, ainda é mais modesto, mas pega os outros que vêm depois, tipo Jodelli, Valentina... Do Dr. Pax, né? É, que não sei o primeiro pelo Losfeld, mas ele também publica na França, a Valentina, e é uma coisa extremamente elegante. Opa, tem um cachorro olhando. A minha cachorra se chama Barda. Tem meu amigo aí. Agora, desculpa, mas agora você tem que pagar, você tem que pagar o imposto de cachorro. Cadê o cachorro na câmera? Ela é muito grande, vou mostrar, não vou conseguir levantar. É, o Selby pegou uma coisa interessante, ele falou uma coisa interessante da tradução do Jô Soares, que eu posso até comentar. Agora, na realidade, o Barbarella foi lançado no Brasil, primeira vez, acho que no final dos anos 60, por um empresário chamado Paulo Marti, que não podia ter outro nome, Marti, né, aventura em ter esse espaço, podia ser o Paulo Marti, por iniciativa do jornalista Álvaro de Moia, professor Álvaro de Moia, ele que convenceu a publicar Barbarella, no Brasil, nos anos 60, e ela chegou a sair pelo IBEP, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Educação, estudos pedagógicos, estudos pedagógicos. E era interessante, foi um álbum lançado com essa mesmo, esse mesmo álbum que foi lançado pela Júpati, esse primeiro álbum, ele foi dividido em três partes, com algumas três partes, a primeira, dividido sempre com cores, era preto e branco e laranja, depois preto e branco e amarelo, e preto e branco e azul, né. Essa versão que nós fizemos aqui lançada pela Júpati, ela só é preto e branco, é preto e branco, bebê com uma cor azul, e ficou assim direto. E esse, esse, tem uma curiosidade com relação a esse, esse álbum, porque o Paulo Marti, acho que tinha contratado para fazer a primeira tradução, o desenhista Sérgio Lima, e ele não gostou muito da tradução e pediu para que o Jô Soares, que foi o comentário que eu faço agora, fizesse a tradução, porque ele sabia que o Jô Soares era fã de quadrinhos, até dava aula, palestras quadrinhos no IPAC, que era uma espécie de ensaio dos colégios objetivos aqui em São Paulo, então ele fazia palestras e o Jô Soares fez uma tradução melhor, porque ele não gostou da versão que o Sérgio Lima, um desenhista, na época fez, e ele pediu para refazer, e o Moia, companheiro do Jô Soares da TV Excélsior, na época, eles se entenderam e acabaram fazendo. Então, está aqui o Jean-Claude Forrest, um detalhe interessante sobre ele, que ele nasceu em 1930 e morreu em 1998, então faleceu com 68 anos, vítima de asma, agora eu não sei se esse gato aí tem a ver alguma coisa nessa história, porque ele sempre teve fotos com gato perto dele, né? Eu não sei se procede a... Cara, essa live tá um desastre, ele morreu de asma, eu não sei se foi esse gato da foto. Não, não, mas eu falei sério, Alexandre, eu não falei depois, vai... Ah, você quer mais isso? Porque é curioso que eu pesquisei algumas fotos, tinha umas bonitas dele desenhando, uma prancheta bacana, eu achei legal essa ata, mas quando ele morreu e morreu uma asma que já acompanhava ele a vida toda, eu não sei, falando cá com os meus botões, eu sempre ouvi dizer que quem tinha problema respiratório não podia ter gato, eu não sei se isso procede ou não. É uma... Procede? Ou não? Não sei. A minha amiga, ela tem alergia a cachorro, mas não a gato. É pelo? Diz que pelo de gato é terrível. Bom, mas... Minha filha tem alergia a gato. Pelo de gato? Minha filha tem alergia a pelo de gato. É, existe isso, né? Quer dizer, não é uma lenda, não. E olha, existe certas raças de gato que tem pelo hipoalergênico, então... Mas isso é uma criação genética mais recente. O da minha filha era um puro sangue brasileiro mesmo, vira-lata. E era um gato bem simbático até, teve que ir para a mãe dela, porque não podia virar de jeito nenhum. Na casa dela não dava para ficar porque ela não conseguia respirar. Então, é isso mesmo. Tá, vai ser fim. Mas não sei se é isso e o gato fica só... Você entrava numa pira aqui tão engraçado. Vim, volta, volta para o Gibi, volta para o Gibi. O Gibi, então volta lá, primeira página. Vamos lá para o álbum da Jupati, que eu acho que é a Jupati que fala, que deve ser... É a Jupati, é a Jupati, é. Então, a primeira página aí, eu acho que... Dá para aumentar um pouquinho. Essa é a primeira página dessa versão. É bacana, tá vendo? Eu acho legal esse traço a pincel do Jean-Claude Forrest. Inclusive, ele sempre foi uma inspiração para mim mesmo. Principalmente depois dos balões que ele fazia nas outras edições. Ele fazia um estilo de desenhar balão muito bacana. Um domínio de claro e escuro muito bom. E, diferentemente do filme, essa versão em quadrinhos, pelo que eu entendi, a Barbarella partiu numa viagem interplanetária para desafogar as mágoas. Ela tinha algum problema sentimental, alguma coisa assim. Sendo que no filme ela ia enfrentar o famoso Duran Duran, que era um vilão que estava ameaçando paz nos planetas. E o presidente do planeta Terra, no filme, convocou a Barbarella para ajudá-lo. E já é uma versão. Porque a versão do cinema tem muitas diferenças dos quadrinhos. E aqui já tem uma parte interessante. Ela vai passando. Tudo isso acontece no planeta chamado lítio. E nesse planeta ela pousa lá e as coisas começam. Aí você já pode ver como é que funciona, como é que era a proposta do Jean-Claude Forrest. Mas é aquela história. Eu acho que até você, Link, falou sobre o Duran, do Serpieri, que é aquela coisa do erotismo, do sensualismo, de você usar as mulheres. Quer dizer, esse quadrinho foi desenhado por homem. É uma visão masculina, queira ou não. Então, por mais que isso tenha sido lançado numa época que estava vendo o feminismo e a invenção da pílula e a liberação sexual, eu acho que ainda era o ponto de vista masculino sobre isso. E é aquela coisa que você falou, que em várias páginas, e eu até editei um pouco as páginas, porque dava a impressão que a Barbarella só transava em todas as páginas, por iniciativa própria, por iniciativa dela. E aí a coisa que você falou, eu peguei aquela... Você falava sobre o Serpieri, e a coisa do estupro glamorizado, ou algo assim, não sei. Mas ela usa essa ferramenta sedução, olha aí, como é que é interessante. Tem algum problema, ela vai lá, o corpo, ela, as mulheres, no geral, e as amigas dela seduzem e liquidam a situação. É evidente que o texto... É que é uma coisa... Desculpa, desculpa, o negócio. Não, eu só ia dizer assim, é que é muito contextual, né? Tipo, é... O Forrestre está aí querendo basicamente dizer assim, bom, vamos trabalhar com... O quê? A liberação sexual? É. Então, vamos mostrar uma mulher que transa até com robô, com anjo. Exato, tem essa página, inclusive, né? É, que é bom. Mas eu acho que ainda fica... É uma coisa do texto, né? A questão do texto, eu não sei. As mulheres poderiam responder melhor sobre isso, mas eu ainda acho que há realmente uma diferença entre um texto criado por mulheres, né? Eu acho que, do ponto de vista dela, acho que existe uma diferença, né? Não sei se uma mulher faria o ser a druna do jeito que foi feita, né? Muito bem desenhada, com um desenho fantástico, mas com um viés meio sexista ali. E isso, de certa forma, existe um pouco, principalmente com os diálogos aqui, em que, pese o que acontece no filme, eu sempre faço um paralelo, porque o filme acabou meio... Tirando um pouco... Eu revi algumas cenas, o filme que eu nem lembrava mais, né, Tim? Só lembrava que a cena inicial tinha aquele striptease em gravidade zero, né? Que ela ia tirando a roupa de astronauta e fazendo um striptease ali. E o resto não, mas as roupas... Essa aqui é uma... As roupas eram terrivelmente kit, né? Inclusive, eu achava que a Barbarella, a Jenny Fonda, poderia ter tido um problema infantil no Brasil nos anos 80, sabe? Ela poderia ser rival, rivalizar com a Xuxa, Mara Maravilha, aquela turma turma. Mas ela estava com muita roupa para rivalizar com as pessoas. Não, mas ela tira muito a roupa durante a cena. Aqui ela encontra umas gêmeas malucas, porque nesse planeta ela vai passando por várias aventuras, é interessante isso. É, essa parte aí parece ser bem cômica mesmo. É, são irmãs, umas irmãs sacanas que ficam perseguindo. Inclusive, tem uma... Desce um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe uma boneca mordendo a... Essa cena no filme foi explorada de uma forma diferente. Eles fizeram uma adaptação, muitas bonecas, elas mordem, elas atacam a Barbarella, mordendo, atacam, parece o Chucky, vários Chucks ali. E essas meninas vivem, inclusive, num outro momento, história, onde ela vai parar numa cidade que lembra a Terra, ou pelo menos a século XIX, as cidades no século XIX, a vista, lá mesmo, em Lítio, no planetinho Lítio. Quer ver? Na próxima página mostra um pouco isso. Aí está vendo? As roupas. Aí ela já está um pouco mais vestida, mas aí você vê que... Interessante. São outros momentos da história onde ela realmente vai fazendo uma... Não digo uma excursão, porque na realidade ela vai... Deixa eu ver, ela é uma espécie de Buck Rogers. Sim, eu ia comentar isso. É uma missão e reconhecimento, né? Isso, isso. E a ideia... Não sei se procede, aí o Link pode confirmar mais como historiadora e coisa e tal. Ela foi um marco, praticamente revolucionou essa questão do espaço, assumir a questão do espaço, porque vinha ali nos anos 30, a Flash Gordon e Buck Rogers e ela fez isso nos anos 60 e aí deu um revival nessa coisa de aventuras espaciais. É isso? Não, já estava rolando, né? Tinha outras coisas acontecendo. Não, não, não foi ela, mas eu acho que a força dela até foi a que eu já falei, foi essa coisa mesmo de vincular, de amarrar uma série de coisas que estavam dispersas, né? Ou seja, artes plásticas, erotismo, quadrinho adulto. Evento espacial. Não, o espacial não necessariamente, porque os outros não tinham disso, né? acabamento gráfico, né? Então, essas coisas todas, a Barbarella foi responsável por vincular. Se hoje a gente tem, sei lá, já que a gente falou de druna, né? Se hoje sai um druna do Pipoca e Nanquim com o Sleepcase e o Escambal, é porque lá atrás saiu o Barbarella desse jeito. Não só a história, não estou falando só do conteúdo, mas de acabamento gráfico também. A gente criou uma cultura de que esses materiais eróticos necessitariam desse tipo de tratamento. E não sei também se procede, porque fala que ela também estimulou essa coisa de, ao visar um público mais adulto, ela atraiu universitários e outros professores, e aí a coisa, ela levou o quadrinho, deu um outro status desse processo, pelo menos é dito no prefácio desse mesmo edição, que é feito pelo Gonçalo Júnior, que eu acho muito bom o prefácio. Ele fala sobre isso, que na realidade elevou um pouco o padrão dos quadrinhos, que até então eram uma faixa específica. É que tem muita figura do próprio Eric Lossfeld, porque o Eric Lossfeld era um editor já muito conhecido, e ele editava figuras, ele editava Ionesco, Jorge Bataille, entende? O Eric Lossfeld era conhecido por editar autores que já eram um tanto transgressivos. Então, quando tu pensa assim, aquele cara pica, agora está se aventurando com quadrinhos, o pessoal já dá uma atenção. Então, também teve um pouco do próprio nome do Eric Lossfeld. A gente, às vezes, olha muito para os artistas e não olha para os editores. Eu cheguei a escrever um artigo sobre o Eric Lossfeld, às vezes, a gente não percebe o quanto que certos editores também foram figuras muito fundamentais. O Eric Lossfeld é uma delas. Ele, então, foi fundamentalíssimo porque... Foi, foi. Ele que apostou nisso, inclusive, como você falou, ele possibilitou ele de uma veia de mercado e colocou outras barbarelas no Jodelli e outras aí... Para a Ávida. Aquela que é americana que também ele lançou, como é que é? Alguma coisa com vermelho no nome, agora não vou lembrar. O pessoal aí que tem gente que conhece, aí vai saber. Essa daqui é interessante, quer ver? Sobe um pouquinho o quadro. Essa daqui, assim, eles estão fazendo uma excursão aí pela cidade do... Existe um acidente, todos pulam ali e aí ela vai... Tem mais uma... Se insinua para um jovem príncipe, não sei o quê, quando entra um personagem. Aí me lembro um pouco aqueles personagens do Star Wars, aqueles bichos intergalácticos, essas coisas que são criadas e o nome desse personagem me chamou a atenção, chamado Kumpadi. Dá um zoom aí para você ver. Olha o nome. Então, os caras estão ali nesse volúter aí e falam, ah, que monstro é esse? É um Kumpadi, um Kumpadi das nerds. Quer dizer, eu falei, pô, a pessoa é legal, achei que parece o nome de uma série, é o Kumpadi, Kumpadi do espaço. Achei bacana essa... Nesse momento, inclusive, eu achei curioso esse diálogo. E é repleto, tem uns trocadilhos, algumas coisas assim, não sei se na tradução desse em específico. aqui ela já é um labirinto, que é o famoso labirinto. Esse labirinto é uma cidade que circunda um castelo central, que tem uma rainha perversa e mantém o povo vivendo nesses labirintos. Curiosamente, eles não saem disso, eles são meio que exilados. uma coisa quase Alice no País das Maravilhas, como a coisa da Rainha de Copas. Isso, exato, exato. E aí, inclusive, esse senhor aí que está de costas falando, Terráquia, esse daí o nome dele é Durã. Eu não sei se... Pensei até que fosse Durã-Durã lá. Não tem nada a ver. O Durã-Durã do filme é uma outra coisa, é um vilão, um cientista maluco, e esse pelo menos parece um senhor aí um pouco mais contido. e ela, nessas peregrinações pelo planeta, ela vai parar nessa cidade e aí ela encontra o famoso... Na próxima página, tem o famoso... Vejamos a próxima página. Vamos lá. É que eu estou atrapalhado aqui. Foi. Aqui ainda é o papo dela com o Durã, ele explicando o que é esse labirinto, quem vive nesse labirinto, que é o povo que é mantido aí. E, curiosamente, também tem a subir um pouquinho a página, Alexandre, tem aí um rapaz tentando... Por que o pessoal não subia? Ela pergunta, não sobe nos muros e tenta escapar, mas acontece exatamente isso. Tem uns tubarões que só nadam ou estão nessa faixa acima e devoram partes da pessoa. E até lembrei um pouco daquele tubarões voadores, porque são tubarões voadores do Arrigo Barnabé, não sei se foi inspiração, mas os primeiros tubarões voadores, inclusive com esses nomes, estavam aí nessa versão dela, nessa parte do labirinto, na cidade de Sogo. Se não me engano, é Sogo, eu escrevi aqui, é Sogo. É o nome dessa cidade, um prédio central secundado pelo labirinto. E aí ela... Bom, aí tem os tubarões voadores e tem mais uma próxima página, que é a figura quando ela encontra um anjo, que esse anjo também é muito famoso, chama Pigar ou Paigar, e ele é cego, enfim, tudo indica que foi a rainha daquele castelo central que provocou isso nele. E aí também ela tenta até ir seduzir um anjo, inclusive no pôster inicial, uma das perguntas fala quem seduziria um anjo? Barbarela e coisa e tal. Então está ela com um anjo, e é interessante essa figura do masculino cego e com asas, eu acho que caberiam umas reflexões aí sobre essa colocação no roteiro do próprio Jean-Claude Forrest. E a página final, acho que é a última página, não. Não, não. Tem mais uma. Ah, sim, que na realidade aparece que ela tenta derrubar a rainha desse castelo que mantém todo mundo oprimido nos labirintos das cidades, e a rainha é uma caôlia, chama Lupe, Lupe, não é o nome dela aqui? Eslupe. Eslupe, caôlia. Eslupe é uma verdade interessante. E aí, eu acho legal também os diálogos, né? Acho interessante, isso mesmo. Não é que ela fala assim, olha que interessante. Eu não me chamo, ela fala, você quer moça bonita, eu não me chamo moça bonita. São os diálogos, eu não sei se os originais são assim, essa tradução, eu acho que não sei se é a original, acho que é do Pedro Bolsas, e são diálogos muito interessantes. Mas dá para entender que existe uma relação homo-erótica entre as duas. A rainha é assim, volto, sobe mais um pouquinho, você pode ver que ela... Dá para subir. Aí, está vendo? Mas em alguns momentos, inclusive esse tipo de roupa com filme e detalhes e decotes, então é exatamente isso, só que acho que no desenho do quadrinho ficou muito melhor do que no filme, sabe? E aí, ela... Bom, aí eles estão tentando desviar aquela famosa cena de uma relação com o robô. Isso também não tinha, pelo menos que eu lembro, no filme não tinha isso. Então, também achei interessante isso e o próprio diálogo dela com os robôs. Eu acho que sempre fica uma pergunta em relação serão robôs mesmo, que o conteúdo da conversa é sempre meio estranho, são androides, sei lá o quê. E aí, no final, ela ajuda a destruir essa cidade que tem o labirinto em torno, a próxima página. Próxima página? Isso. Perfeito. Bom, antes disso, tem sempre... Aí, você vê como ela encontra a figura do anjo crucificado, achei interessante isso, foi um anjo que tentou salvá-la, e a rainha que era essa Slupia aí, na realidade, a Slupia, que assedia a Barbarella anteriormente, ela é a rainha caolha que está por trás, daquele castelo. e aí ela prende, faz a tortura o anjo. Acho que pela segunda vez, que pelo menos a interpretação que o fato da cegueira dele foi em função disso, ele tentou voar mais alto e foi aprisionado pelos guardas da rainha e provavelmente foi torturado e perdeu a visão. Aqui, já no final, quando a coisa começa a degringolar, ou seja, houve um golpe interno ali no reino da Caolha, da Slupia, e existe uma destruição do labirinto, e aí elas estão tentando fugir e o anjo aí vem pela página final, salva, na realidade, ela estava junto com a rainha e o anjo pega e salva as duas, que é interessante, quer ver, abre um pouco só para você ver, a Barbarella pergunta por que você salvou a rainha, ela fala um anjo não tem memória, né, ok, eu tenho e lembrei do senhor, como o seu anjo tem memória e lembrei desses episódios interessantes da Barbarella, mas o que eu acho interessante também nesse quadro, se você afastar um pouco, quer ver? ali, o castelo está desmoronando e aquela nave afundando, uma nave fálica afundando, parece que está tudo em decadência ali, é isso que eu acho que é interessante analisar, na medida do possível, rever, principalmente nos quadrinhos, eu acho que tinha mais coisas a dizer do que no próprio filme, o filme eu acho que foi uma brincadeira, como eu falei, parecia uma coisa, poderia passar na sessão da tarde, e não teria problema tirando o nudismo da Jane Fonda no começo, mas nem na hora total, e essa frase que a pessoa foi com memória, oi? Alguém falou alguma coisa? Não é americana? Não, é, com produção francesa, americana, inglesa, mas o filme é falado em inglês, né? Sim, sim, porque a Jane Fonda, a Jane Fonda era casada com o diretor Roger Vadão, Roger Vadim, e a produção foi, acho que o interesse era realmente, e deu uma alavancada do próprio Jean-Claude Forrest, que isso foi lançado em 68, a Barbarella ainda teve outras edições, depois se encerrou, né? Mas é que eu achei interessante, um anjo não tem memória, achei interessante essa frase, um anjo não tem memória. Não é, e a gente voltou para o papo da memória, né? Exato, exato, É isso, Nicolosi? Eu acho que sim, com relação aí à Barbarella. É, a Barbarella, sabe que eu ainda, há tempo que eu estou querendo fazer um vídeo, eu nunca li o último, mas eu, por esse tempo, também tu foi falando aí do primeiro, e eu percebi que eu também não lembrava nada, tipo, a Barbarella é engraçado como, ah, não é ruim, eu não acho ruim, mas também não marca, né? Sei lá, a gente lê, e isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, tem coisas que são grandes no ato da leitura, e depois tu esquece mesmo, e tudo bem, faz parte, e realmente... Tem três edições, inclusive ela fica grávida numa terceira edição, e tem um neném, tem um filho, né? É, são quatro, na verdade. São quatro, são quatro, né? É, o quarto eu nunca vi. Não, perdão, não, o terceiro eu acho que eu nunca vi, o terceiro. É, o terceiro também não, aqui no Brasil saiu essa, esse primeiro pela Jupati, saiu um segundo, que eu... Pela Jupati também. Pela Jupati, não sei se saiu o terceiro, eu não tenho. Não saiu, não saiu. Não? Não. Então, e eu tinha um outro, que então deve ser o quarto, que era uma versão francesa mesmo, mas é um nome muito comprido, que não tem nada a ver, mas é esse que ela, inclusive, já está com o filho maior, e é grávida, e tem um filho, inclusive com um cara, que era mais parecido, um alter ego do Jean-Claude Foy, parece que era um cara no bigodão, assim, meio parecido com o próprio Jean-Claude Foy. É, e é uma coisa assim, um tanto até melancólica, porque, por todas as críticas que possam se fazer, mas a Barbarella nasce como uma expressão do sexo livre, por mais que seja um sexo livre, sobre um olhar muito masculino, aquela coisa toda, todas essas críticas são válidas, mas sexo livre. E ela encerra, nos anos 80, por causa da AIDS. por causa da AIDS não tinha mais como, não tinha clima para falar de uma mulher que transava com tudo e todos, não tinha. Então, é um tanto até melancólico, quando tu pensa o que foi a AIDS e como que isso mudou muita coisa. É isso aí, vivo Jean-Claude Forrest. É interessante ver uma nova interpretação, uma reinterpretação desse gênero perdido da ficção científica erótica feminina. Seria bacana ver uma reinterpretação desse gênero perdido, hoje em dia, numa era pós-AIDS, e talvez escrita sob um ponto de vista realmente feminino. Feminino, exato. É, é, ser bem, é. Não, eu acho que teve, acho que não, teve ter, né? E se eu parar para pensar, eu vou lembrar de alguém, mas eu agora, de cara, não estou lembrando. Não, não, estou falando de quadrinho. Quadrinho, sim. É, mas eu, agora eu não estou, ah, teve um que eu falei até já aqui, num dos resenhos na Sarjeta, que foi o House of Women, House of Women, que é da, esqueci ou não é a mulher, que é justamente isso, é um quadrinho erótico, de mulheres, num futuro, que estão colonizando planetas e tal, etc. Eu cheguei a comentar, justamente, num resenho na Sarjeta, eu cheguei a falar. Tem, tem uma galera, tem uma galera fazendo isso, né? Mas aí já é uma outra, mas aí tem uma coisa muito curiosa, e que rendi também, enfim, também, outro papo que não vamos pegar aqui, senão a gente vai para a madrugada, mas que rendi, que era o seguinte, tipo, essa mulherada que está fazendo ficção científica, erótica, não está indo na direção de fazer com essa plasticidade, que era o que fazia-se nos anos 60, 70. Elas vão muito mais pelo apreço, às vezes, ou seja pelo minimalismo, ou por um traço que é muito mais expressionista do que necessariamente clássico. Então, enfim, tem, tem, é uma coisa que chama atenção, porque também mostra o sentido de ênfase nas formas, né? Que formas estão, que formas que estão querendo enfatizar determinados autores ou autoras. Isso é interessante. Eu me lembrei agora do título de um quadrinho desse estilo, também meio moderno, porque só me lembro do título, que é muito engraçado, que é Beach Planet, ou seja, Planeta das Cintas. Aham, eu tenho isso também. E também tem, eu me lembrei agora de algo que lembra um quadrinho de ficção científica, erótica também, mas que é menos focado no corpo feminino, que é, inclusive, está na Social Comics, que é um serviço muito bom, que eu recomendo, todo brasileiro fã de quadrinhos assinar, que é o Sex Criminals, que é mais, que vai mais para o ramo do quadrinho, do mainstream do super-herói, porque é a história de um grupo de pessoas que descobre que tem super-poderes, mas que esses super-poderes só estão ativados no momento do orgasmo. Então, eles começam a usar essa habilidade inusitada para cometer super-crimes sexuais por volta do mundo. Uma dessas, eu acho que a Barbarella mereceria uma releitura, como os Batman teve tantas, gostaria de uma Barbarella, inclusive uma roupa diferente, enfim, algumas coisas assim, como seria a Barbarella dos nossos tempos. Sabe que eu estou com alguma coisa assim, que está guardada assim, do tipo, mas teve, sabe alguma coisa, mas teve, teve, eu vou... Depois eu vou atrás, eu estou com a sensação de alguma coisa que teve, teve, mas eu não consigo lembrar. Mas, enfim. Druna já é meio que essa ideia levada ao extremo, então com certeza deve haver uma outra reinterpretação. É, Guilherme, já que você está aí com a... Já está tão participativo, então o nosso calouro... Sim. Ok. Manda brasa, pode ser? Claro, assim, primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Guilherme Tabora Pereira da Cunha, eu sou novata aqui no quadrinho da Tacheta e eu admito que eu sou mais um cara, eu gosto muito dos quadrinhos mainstream, é um super-herói, baratinho aí da vida, sabe? Mas que eu gosto também, eu gosto, eu adoro fixação científica e eu gosto de, eu sempre vejo que qualquer obra assim, independente do momento do nível de apelo que ela foi feita para ter, ela sempre tem algo digno de se analisar, sempre tem uma mensagem, especialmente nas gerações hoje em dia. Então, tanto que o que eu vou trazer para vocês é uma review provavelmente muito inesperada aqui, que é uma resenha de um quadrinho de Transformers, que é a minissérie The Last Bot Standing, ou seja, O Último Robô Vivo, uma minissérie, em tradução livre, uma minissérie que está sendo publicada agora, a segunda edição saiu esse mês, pela IDW, lá de IDW Comics, nos Estados Unidos, e que ela tem um histórico muito interessante por trás. Como vocês podem ver aqui, para mim, é um vídeo de coleção, cadê? Eu mesmo sou fã de Transformers, sou fã bem dedicado à franquia e tal, e eu, com o meu conhecimento da franquia, eu pretendo compartilhar um pouco dele aqui, então, nesse momento. Então, para entender a significância dessa minissérie The Last Bot Standing, a gente tem que primeiro analisar um pouco a história da marca Transformers nos quadrinhos. Os quadrinhos de Transformers começaram a ser publicados pela Marvel, lá em 1974, o lançamento do desenho original, da primeira linha de brinquedos, e ele, a partir de então, eles foram passando de mão em mão, de editora em editora, até chegar em 2005, na IDW. A proposta dos quadrinhos da IDW, de Transformers, era bem diferente do resto, no início, era uma coisa que chamou a atenção do pessoal da cena de quadrinhos mainstream, e que, mas que era escrito por um cara que já era, já tinha, já era, assim, escriba, escritor da série há muito tempo, o Simon Furman. O cara meio conhecido aí no ramo dos quadrinhos ingleses. Então, mas, com o tempo, esses quadrinhos da IDW, eles foram atraindo e contratando escritores e artistas novos, realmente novos, caloros para a equipe, para o staff. Pessoas que começaram as suas carreiras criativas justamente na comunidade de fãs de Transformers, como eu disse, na fandom de Transformers. Pessoas que estavam lendo os quadrinhos originais da Marvel na década de 80, e que aí, 20 anos depois, conseguiram realizar o sonho de trabalhar nessa franquia que eles tanto amam. E isso trouxe uma real renovação para a franquia. Trouxe novas ideias, trouxe destaque a novos personagens e, realmente, foi um momento muito próspero. E, ao tanto que esse contrato da Hasbro, a dona e criadora dos Transformers com a IDW, durou mais de 15 anos. 2005, 2022, durou 17 anos. 17 anos. É o tempo em que Transformers mais ficou na mão de uma única empresa. Até mesmo nas mãos da Marvel, que ajudou a cocriar a marca, Transformers só ficou 10 anos. Com a IDW ficou 17 anos. E isso é uma coisa monumental para um quadrinho licenciado. Um quadrinho que vai passando de mão em mão, fica 17 anos na mão de uma única empresa. É algo monumental. e as histórias que a IDW, que essa nova geração de roteiristas e artistas criaram para a IDW, para a franquia Transformers, foram também monumentais. Criaram novas perspectivas sobre a franquia, criou uma nova legião de fãs, realmente rejuvenesceu a marca muito mais que os filmes jamais fizeram. Mas, infelizmente, toda coisa boa tem seu fim e ano passado a Hasbro anunciou que terminaria seu contrato com a IDW. e a IDW em si está perto do fim, está perto da falência, vai perder todas as licenças da Hasbro que ela publicava, Transformers, Comandos em Ação, Caverno do Dragão, todas essas marcas dos anos 80 que você conhece e que eram publicadas pela IDW, não você mais, e Transformers foi a mais afetada por isso. Então, os atuais diretores da IDW chamaram um grupo especial de criadores, criadores que têm estado envolvidos com essa nova era de Transformers desde o seu início, em 2005, para criar uma minissérie de despedida à marca, sabe? Uma despedida à IDW. E esse, e o que resultado foi essa minissérie, Last Bot Standing, criada pelo Nick Roche e com artes do próprio Nick Roche e do EJ Sur, duas pessoas que começaram suas carreiras artísticas como fãs de Transformers e que agora estão trabalhando profissionalmente, e eles, e essa é, assim, meio que a grande despedida. Uma carta de amor a essa franquia a qual eles ajudaram a ressuscitar, e meio que uma ideia, assim, também, uma história que trata muito sobre o fim, sobre nostalgia, o fim das coisas, aceitar o fim, sabe, de uma coisa querida quando ela finalmente acontece. Já que estamos todos falando de velhice e esquecimento e nostalgia aqui, acho tematicamente muito apropriada. a história é uma história de faroeste, é uma história de faroeste, eu vou dizer assim, faroeste não realista, distante da ideia dos spaghetti westerns, é uma coisa, é uma história séria, soturna, do tipo que você não esperaria de Transformers. É a história de um planeta no fim do universo, no fim dos tempos, com as estrelas todas morrendo num canto deserto desse planeta, uma família de família de cowboys, a família Willikis, que trata com a família de comerciantes, ela está enfrentando uma revolução, pequena revolução industrial, no seu cantinho do faroeste, com a chegada de veículos, automotores, nessa cidade, nessa nessa sociedade, e, eventualmente, se, aí, a chegada lenta de extraterrestres na sua sociedade, extraterrestres, sabedronianos, Transformers, parece que, cada vez mais, começam a cair, sabedronianos, do céu, nesse planeta deserto, e eles vão tendo que se defender disso, havia muitos rumores, muitos mitos, de que existiam criaturas mecânicas de além das estrelas, vindo, caindo e destruindo o mundo, mas, e, num momento em que aparece um desses, se revela que a própria carroça da família Willick's, na verdade, era um Transformer escondido, o nosso protagonista, Rodimus Prime, conhecido, também, conhecido só como Rodimus, ou Hot Rod, que é um personagem muito icônico, é um personagem icônico da franquia, foi introduzido em 1976, como, assim, o jovem, o garoto bacana, sabe? Radical, irresponsável, sabe? Que tem que se... Que é, de repente, arremessado na posição de líder, e tem que se acostumar com isso. Mas, a versão do Rodimus, que é apresentada nesse quadrinho, é uma versão bem diferente, uma versão velha, uma versão ferrujada, que está se esquecendo das coisas, sabe? E que acredita, acredita, a única coisa que ele realmente sabe, que ele acredita, é que ele é o último cibertruniano vivo. Todo o resto morreu, toda a guerra entre Autobots e Decepticons terminaram, ele é o único cibertruniano, o único robô vivo. Mas não é verdade. Não é verdade, e ele começa a perceber isso quando cada vez mais cibertrunianos começam a aparecer nessa pequena comunidade rural, no fim do cosmos, no fim do universo. E ele, então, tem que lidar com isso, ele tem que resolver o mistério. O Nick Roche, ele é um escritor, principalmente, de Transformers, ele tem uma minissérie própria, mas ele criou fama escrevendo a história de Transformers para a EDW. E ele tem um gosto muito peculiar por combinar esses personagens dessa franquia de brinquedo e desenho animado bobinho com gêneros que, a princípio, não combinam, mas que se encaixam muito bem com a franquia, com os temas da franquia. Ele já trabalhou com drama de guerra, ele já trabalhou uma ficção científica clássica como Frankenstein ou Médico e o Monstro, e agora ele está trabalhando com o Western, com o Faroeste, e está... E, olha, eu vou dizer que se encaixa muito bem, se encaixa muito bem. Ele consegue... Ele consegue transmitir na escrita dele muito da tristeza e da desolação que os melhores, que as melhores histórias de Faroeste têm. ao mesmo tempo que ele inclui e ele interage com essa... Ele inclui muito organicamente os personagens robóticos, mecânicos e as habilidades de transformação deles nesse contexto do fim de uma era. É o fim do cosmos, é o fim do tempo, é o fim do Faroeste, e é o fim da sociedade sabertroniana, e também é o fim de uma era, é o fim da era da IDW Transformers, e é uma passagem, é um rito de passagem, de criadores para outros. E isso... Isso percorre, esses temas percorrem toda a história, do jeito que os personagens falam, até o jeito que eles agem, do jeito que eles são retratados também, muito mais sujos e arranhados e enferrujados do que você costuma ver. E é também interessante que ele... Uma coisa que... A qual eu sempre acho interessante sobre Transformers como uma franquia é que é uma franquia em que depende muito dos personagens, sabe? É uma franquia que depende muito dos personagens. a principal... As histórias de Transformers, o que chama a atenção delas e o que desenvolve as histórias são as interações entre os personagens, as diferentes personalidades, habilidades dele entrando em conflito e criando situações interessantes. E isso é transmitido aí também. O que ele consegue dar uma voz muito única para cada personagem, ele cria personalidades que entram em conflito naturalmente, sem precisar de nenhuma força. e o que eu gosto das obras dele também é que ele cria personagens orgânicas, personagens humanas femininas muito fortes. No caso, a personagem feminina dele mais famosa é a Verity Carlo, que acompanhou praticamente toda a histórica de publicação da IDW Transformers de 2005 a 2018 e agora ele está escrevendo nessa história, ele escreve a filha mais velha da família Willikis, que é a principal protagonista humana da história, humana entre aspas, porque é um planeta que não é a Terra, embora os habitantes sejam parecidos com humanos, eles não são humanos, ele escreve essa personagem com uma força e um papel de protagonismo muito importante com o nível de força que ele escrevia a Verity, o que é interessante porque considerado levando em conta histórias de Transformers escritas por outras pessoas e tal em outras mídias, você normalmente ou não vê muitos humanos ou quando eles são vistos eles não têm, eles ou roubam o papel dos robôs ou eles não aparecem muito e acabam sendo ignorados pela maior parte dos fãs, sabe, da fanbase. Nos quadrinhos do Nick Roch, especificamente nessa história, os humanos realmente formam o núcleo emocional da história e as interações que eles têm com os robôs é fascinante. Tem uma imagem aí que mostra a jovem Willick ficando de trás do Hot Rod, ficando de trás do Rodimus e eu gosto como a arte dele ele também, a arte e as interações ele representa assim essa massividade, sabe, essa comparação do humano pequeno e frágil comparado com esses titãs de metal extraterrestres enormes e que estão e que se transformam, sabe, que são aparentemente imortais e ele trabalha muito bem isso em todas as histórias que ele faz, mas eu sinto que essa em particular trabalha isso melhor do que qualquer uma, especialmente porque ela lida também com muito o tema da mortalidade, né, tipo, ele pergunta quando algo deve morrer, quando algo, uma forma de se pensar, uma espécie deve morrer, quando ela deve deixar o seu passado para trás e abraçar a mortalidade, sabe, e ele brinca e essa é uma essa é uma mensagem, uma discussão que tem muito tem muito papel, muita presença tanto assim no mundo como um todo, mas eu vejo também isso como uma crítica à própria fandom, fanbase de Transformers, que tem uma certa rejeição como todo nerdola, como todo nerdola, os nerdolas de Transformers, tem uma rejeição por reinvenções dos seus personagens queridos, sabe, por novas versões, para novos públicos e tal, sempre aparece e diz mas não, ah não, esse não é o meu Optimus Prime, esse não é o meu Bumblebee, quanto que Transformers tem a curiosidade de ser, eu acredito, a franquia de entretenimento assim que mais passou por reboots e reinvenções ao longo dos seus mais de 30 anos de existência. E essa história, Last Bot Standing, nós, por enquanto, nós só temos dois primeiros de quatro publicados, mas eu acho que é certo, acho que é seguro dizer que é a mensagem dessa história é que nós, todos nós, temos que abraçar o fim de um, seja um momento ou outro, mesmo que seja de uma franquia de entretenimento, um império imortal de entretenimento como é Transformers, que está na mão das Hasbro, que é a maior produtora de brinquedos do mundo, você tem que chegar à conclusão que eventualmente coisa não é mais para você, sabe? É hora de trazer esse, levar essa presença, esse conhecimento para o próximo, para a próxima geração, sabe? Ensinar eles a apreciarem o passado sem ficarem presos a ele. E essa é uma história que, através dos robôs coloridos e das aventuras de faroeste, cósmica aí, essa minissérie traz muito bem. Eu acho interessante também que, como eu disse, um último comentário, Transformers passou ao longo de seus mais de 35 anos de existência com uma infinidade de reboots, reinvenções, recriações, relançamentos, e essa história como uma despedida à EDW, foi feita também para ser uma, assim, para ser um teorético fim, ponto final para qualquer cronologia de Transformers que você imaginar, seja do desenho de 84, desenho de 2007, dos quadrinhos da Marvel, dos quadrinhos da Dreamwave, dos quadrinhos da EDW, o que o Nick Hodge transmite nessa história é que, eventualmente, seja qual a cronologia, timeline de Transformers que você assiste, ela eventualmente vai terminar assim, com essa minissérie, com a história que ela narra, pelo menos com a mensagem, com as ideias que ela apresenta. Eu acho, eu não falei nada, nem vou falar, porque eu não tenho a menor ideia desse universo, Guilherme, a gente até já tinha conversado, isso ali no grupo, eu nem quando era guri eu tive contato com Transformers, Transformers foi um negócio, apesar de eu ter sido um jovem nos anos 80, eu fui um jovem que gostava de He-Man, Thundercats, enfim, Tartarugas Ninja, mas He-Man não, Transformers acabou saindo, nunca passou no meu radar e tu tem feito umas críticas assim, tão dedicadas e cuidadosas que tu tem conseguido despertar meu interesse por esse universo, coisa que de verdade ninguém nunca conseguiu, porque até então sempre me parecia uma coisa tão bonequinho e era isso, e tu tem conseguido fazer o que eu acho que sempre, e eu tô falando isso, não é não é falso termagogia esse papo não, porque eu vejo tudo nessa dedicação de mostrar uma certa potência nessa mitologia do Transformers que era, e eu me vejo isso, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, eu na universidade começando a fazer meu mestrado, começando, e eu falando para os meus colegas, estudando Kafka, Dostoiévski e tal, e dizendo, olha, tem riqueza nos quadrinhos, tem riqueza num quadrinho do Batman, tem riqueza num quadrinho, vamos pegar os, foram falados hoje, uma Barbarela, uma, enfim, esses, né, PPS que são, a gente reassocia mais com o personagem do que realmente com o autor, e, então, assim, tem um, a gente, né, um Dragon Ball, para a gente falar de mangá também, então, assim, exige da gente um, isso é uma coisa que eu já falei no canal várias vezes, e eu acredito nisso fortemente, é que não existe não existe necessariamente, os quadrinhos não sofrem de obras ruins, eu, eu, até o pessoal aqui, pode todo mundo meter o bedelho aí nesse papo, mas eu acredito que a gente sofre de críticas ruins, de verdade, eu acho isso, assim, né, a crítica, a crítica de quadrinhos, ela dificilmente se dá o trabalho de fazer, isso que agora, por exemplo, o Graham fez, não, vamos pegar o, vamos ver até onde esse negócio vai, e às vezes indo até onde o negócio vai se mostra interessante, mostra que tem coisas ali que são interessantes, enfim, só queria dar esse acréscimo aí. Eu esqueci de falar um comentário, de comentar sobre a arte também, mas eu vou dizer que assim, que o, eu vou dizer que o E.J. Su é o principal artista dessa minissérie, o Nick Roche, ele só elucia algumas páginas individuais nessas duas, ao longo dessas duas primeiras edições, e isso é bem comum nos quadrinhos de transtornos da EDW, sempre existe uma grande variedade, uma gama de artistas trabalhando, até mesmo em uma única edição, e eu admito que assim, dos primeiros desenhos do E.J. Su lá na década, lá em 2005, que foi ele quem começou ilustrando os quadrinhos de EDW da transtornos, eu não gostava muito do desenho dele, mas só que a arte dele melhorou muito nesses, nesses últimos, 17 anos, nossa, 17 anos nem parece, mas sim, 17 anos, e o Nick Roche também, como artista, melhorou muito, ele sempre teve um estilo muito icônico, com muito, excelente uso de luz e sombra e cor nos seus desenhos, devemos acreditar também o colorista, Josh Bertram, também artista, também artista ocasional das quadrinhos Transformers, e ele sempre, o Nick Roche sempre teve um jeito de desenhar os personagens dele, claro, fortes, com os detalhes mecânicos que importam, os detalhes trazidos dos brinquedos também, que é importante fazer referência numa franquia como Transformers, mas sempre com uma fragilidade e uma fraqueza humana nos momentos certos. e nessa história com o Rodimus bem velho, cansado, quase não conseguindo se mexer mais de tanta ferrugem, tanto cansaço, essa fraqueza que ele apresenta nos personagens está mais forte do que nunca. Eu gosto muito, eu estou gostando muito da arte dessa minissérie. E ele está pegando, essa minissérie está pegando personagens de todas as cronologias de Transformers, até as que ficaram só no Japão, trazendo, juntando nessa história mais séria e fazendo o estilo artístico deles combinarem muito bem um com o outro, sabe? Sem existir algum tipo de, opa, espera aí, isso aqui está estranho, sabe? Esse personagem não se encaixa aqui. E eu vou dizer também que as capas são muito lindas. Mostra, desculpa por ter passado um pouco do meu tempo, mas mostra, por exemplo, as duas capas que eu quero mostrar. A do... Rodimus em posição de homem vitruviano e aquela em que ele tem várias espadas presas na capa dele. Essas duas capas foram feitas por artistas que são fãs de Transformers, por artistas que trabalham principalmente na internet. Não tem um trabalho nos quadrinhos, mas que trabalham na internet. O cara que fez fez a capa da primeira edição com as adagas, inclusive, com as espadas. Ele, inclusive, faz, por exemplo, ele faz resenha dos brinquedos de Transformers na internet. E eu... E ele cria... E ele desenha, sabe, os personagens, situações clônicas e tal, de tempo em tempo. E ele teve essa oferta da IDW para poder desenhar uma das capas dessa minissérie. Então, até assim, até na formato, até na capa, essa minissérie está sendo uma despedida. Uma despedida dessa geração de fãs falando boa sorte, dando as rédeas da franquia para a próxima. Legal. Até que a capa... Você mandou duas pastas separadas, né, Guilherme? E aí eu fiquei com uma dificuldade de achar. Tranquilo. E é interessante notar também que cada uma dessas armas, para quem é fã de Transformers, essa capa é uma delícia, porque cada uma dessas armas é de um personagem icônico de encarnações passadas da franquia. E a tua câmera desapareceu. Guilherme, ele só usa essa capa para guardar as espadas. O que é? Ele usa essa capa só para guardar as espadas? Esse robô? Não, não, não. Não, essa é só uma capa sintemática, não tem nada a ver com a história em si. Mas ele usa essa capa porque, bem, como ele estava disfarçado como uma carroça, essa capa, na verdade, é a cobertura da carroça, né? Ele se transforma em robô e a capa da carroça eventualmente vira uma capa para ele. Isso que eu ia perguntar, é uma carroça tradicional de faroeste que ele vira a partir de uma carroça tradicional que ele vira um robô? Sim. Acho que não sei se mostrou esse desenho, mas fiquei curioso para ver. E os transformers, eles não envelhecem, eles enferrujam, é isso? É, eles enferrujam, começam a dar defeito em certas partes, e eles começam a, e eles, como eles bebem o combustível dele, o Energon, eles começam, o Energon, as reservas de Energon deles começam a secar e tal, e isso eventualmente traz a eles o que nós, como seres biológicos, vemos como os efeitos do envelhecimento. Inclusive, o principal conflito dessa história, que é introduzida no fim da segunda edição, isso é uma coisa que o Nick Horst gosta de fazer, é introduzir o conflito principal das histórias dele na segunda edição dos quadrinhos, o conflito principal dessa história na segunda edição é justamente essa falta de Energon. Como é o fim do tempo, e eles estão literalmente no fim do universo, os poucos cybertronianos que ainda existem não têm mais Energon para usar. Então, como eles sobrevivem? E eu não vou estragar a surpresa, mas é chocante a revelação. Bueno, vamos lá. Bacana. O que eu estou pensando aqui é o quanto que, tipo, porque a IDW está lançando também outros brinquedos, né, com, tipo, comandos de ação. Sim, comandos de ação. Sim, por muito tempo, a IDW foi quem publicou todos os quadrinhos baseados em brinquedos da Hasbro. Mas agora, como eu disse, essa era está terminando, então as licenças estão passando para outras empresas. Diz o rumor que Transformers vai cair nas mãos da Skybound. Mas alguém aqui falou e eu concordo, tipo, esses quadrinhos são quadrinhos como ninguém está olhando direito. Geralmente é ali que muitos artistas às vezes aproveitam para fazer as melhores coisas, né? E a gente também não está olhando e prestando muita atenção. mas é isso, então, Guilherme. Guilherme, ajeita a tua câmera, Guilherme. É horrível ficar falando com a... Ela, desculpa, ela acabou, a coitada acabou a bateria dela aqui. Tá, beleza. Bom, vamos lá, vamos comigo aqui. Vamos fechar a noite para a gente poder dormir. O povo já está, o povo já está cansado da nossa cara. Gente, eu quero comentar com vocês um quadrinho brazuca. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. de um conhecido nosso, inclusive, que é o Marcel Bártolo e do Lilo Parra, que é João Verdura e o Diabo que saiu pela Balão Editorial. Inclusive, eu devia ter... Espera aí, deixa eu fazer. Deixa eu começar. Tipo, vou recomeçar. Deixa eu mostrar a minha edição aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou me deixar grande. Ah, deixei a... Eu. Ó. Essa aqui é a edição. E, agora sim, esse aqui é o João Verdura e o Diabo, que... Eu até já comentei um outro quadrinho do Bártolo e ele é... Eu gosto muito, antes que falem qualquer coisa, assim, ah, marmelada, não sei o quê, porque o Bártolo é amigo, mas, assim, é porque realmente, é amigo porque rola uma admiração, porque ele tem um trabalho muito interessante, muito pouco comentado, na verdade, e muito pouco criticado, até tem carona no que eu estava falando do Guilherme. João Verdura e o Diabo, vamos falar, vamos começar com a sinopse, vamos começar dando um pouquinho do enredo. Gente, eu tirei fotos, o Bártolo até me mandou um PDF aqui, mas aí eu vou mostrar o gibi inteiro, eu também queria mostrar o gibi inteiro, a história é muito boa, porque, assim, é um padre de uma cidadezinha de interior, um padre bonitinho, né, que hoje está na moda, né, é um gênero todo particular, padres bonitos, né, basta ver o... Ah, como é que é o nome daquele que está famoso, o... Como é que é? Ah, ajuda vocês aí, você sabe o nome. O... Como é? Padre de Nela? Fábio de Melo, é isso, mas tem umas outras, eu lembro que uma vez eu passei aqui na frente de uma igreja que tem que ver a casa e o padre era muito marombado, mas muito, muito, sério, o cara era o Chosnega e só tinha velhinha assistindo ele e as velhinhas estavam muito felizes vendo ele, mas elas estavam muito felizes. E o Alexandre, né? Oi? O que que foi? O Alexandre também, só de olho, é ele. É, é, eu também, só de olho. Mas não, mas é que me chamou muito a atenção, o cara, porque eu fui levar umas roupas lá pra doar, porque eu não entro, se eu entro em igreja, as parede começam a sangrar, né? Mas assim, tipo, eu fui levar umas roupas pra doar e me chamou, eu achei que aquele não era o padre, porque era um cara muito grande lá dentro, assim, eu disse, deve ser o segurança aqui e tal, depende que aquele cara, aquele armário, eu sou o padre aqui, ok. Mas enfim, é, o pessoal que entrou no gênero padres gostosos. mas enfim, daí o cara é um padre bonitinho, tá ali na cidade interior, não dá a entender exatamente, mas fica claro que ele parece que, assim, não fica claro, mas dá a entender que ele veio de outro lugar, que ele não é daquela cidadezinha ali, né? e havia um padre antes dele, inclusive, boa parte do mistério da história é esse padre que havia antes dele, e tem ali essas quatro mulheres que ficam ali, inclusive o começo já é engraçado que ele fala da importância de não ter inveja, elas falam, é, eu nunca vou invejar ninguém, nunca vou invejar ninguém, aí quando ele se aproxima da vendinha lá, de uma loirinha, elas começam tudo a invejar, dizendo, é, ele só vai falar com a loirinha, né? Só com ela. inclusive uma maneira de mostrar, que eu acho muito bacana aqui, deixa eu ver se eu consigo frisar, uma maneira de mostrar esse padre como uma figura um tanto distoante desse lugar é que ele usa tênis, os tênis modernos, assim, então é uma cidadezinha bem de interior e esse padre com os tênis moderninhos, assim, batina e tênis. Enfim, o lance é que esse padre, ele fica sabendo do João Verdura, o João Verdura, que é um cego que se comunica por um burro, por um jumento, quer dizer, que é o que eles falam não é boa, é jumento, eles comunicam por um jumento e o João Verdura, ele não vai, ele não vai se confessar e o padre quer saber por quê e tal, eles acabam depois rolando uma cumplicidade e aí tem, na verdade, uma história muito pesada no passado desse cego que é o João Verdura, que é o cara que fornece as melhores verduras da região, inclusive não põe nenhum agrotóxico, nem nada, mas tem a ver com a vida do padre, tem a ver com o padre anterior dele e tal, então assim, basicamente, sabe aquela coisa de padre novo na cidade descobrindo os podres de uma cidade que ele não fazia parte? E, e, bem, eu acho que não vou entregar tudo em termos de spoiler, o que eu quero comentar, basicamente, é o quanto que tanto o Lilo Parra quanto o Marcelo Bartos usam alternativas muito inteligentes para nos inserir nesse universo, entendeu? Eu não vou fazer aqui uma análise tanto de enredo, mas uma análise muito mais de, vamos dizer, de narrativa gráfica, como é que essa narrativa gráfica é construída. Primeiro, como construir a cegueira? Os recursos para construir a cegueira, quando a gente quer ver as coisas pela perspectiva do João Verdura, olha só como é que é do lado, são esses, é esse fundo preto apenas com linhas em branco. Inclusive, tem momentos que é muito bacana que a gente está vendo um personagem do lado dele, o personagem do lado dele não tem essa expressão, então a gente vê como é que ele imagina que as pessoas tenham uma determinada expressão ou não. Isso é muito, muito legal. Então, por exemplo, quando o padre foi visitar ele a primeira vez, mostra a perspectiva dele imaginando o padre. Ele imagina o padre um gordinho, baixinho e tal, não um cara mais jovem, atraente, etc. Então, o tempo todo, a cegueira dele é utilizada, inclusive, para poder ser um elemento gráfico, narrativo gráfico muito poderoso, não é simplesmente tela preta, quadro preto. Então, isso já é uma coisa muito, muito boa. Outra coisa que eu acho fascinante no trabalho desse quadrinho é como, é uma coisa meio a la Watchmen, de muitas vezes explorar certas páginas com nove quadros. E a partir desses nove quadros, a partir dessa sequencialidade muito clara, eu consegui explorar pelos pequenos gestos, pelos movimentos das mãos, pelos olhos, mudanças de comportamento, mudanças de discurso, pausas dramáticas. Notem, esses últimos dois quadros aqui embaixo são os dois quadros que estão em silêncio. Então, tudo isso é muito bem utilizado. Por exemplo, aqui, quando a gente, aí eu vou dar um spoilerzinho, que é quando a gente fica sabendo, começa a conhecer um pouco do padre anterior que tinha na cidade, enfim, tudo, isso eu já vou entregar, o cara era um monstro, na verdade ele era um monstro, ele fez uma coisa monstruosa, ele fez uma coisa monstruosa e a coisa é mostrada a partir de uma espécie de dupla personalidade no espelho ou que o espelho é o diabo, ou seja, quem ele vê no espelho ali pode ser uma espécie de eu demoníaco, pelo menos é assim que eu entendi. E a maneira como isso é construído, de novo, é muito, muito bom, porque de um lado o cara que está no espelho é um, o que está aqui do outro lado é o outro e eles vão, a partir desse diálogo e dessa repetição do rosto, dando uma, progredindo a história, adensando ela, nos deixando cada vez mais envolvidos, isso é feito de uma maneira extremamente competente. por fim, cabe comentar o desenho mesmo, a arte mesmo do Bartolo, o Bartolo eu já comentei em outro vídeo aqui no canal, ele é um dos grandes expressionistas aqui do Brasil e tipo, esse quadrinho aqui, eu peguei essa cena mega-gore, mas não é um quadrinho-gore, essa talvez é a cena mais, é o momento mais violento e talvez o único, se eu não me engano, dentro do quadrinho, mas quando precisa ser é pra caramba, e ainda mais numa coisa que está ligada muito à religiosidade, tanto evoca essa iconografia dos mártires, desse sangue que vem de uma chaga que não é muito claro, porque parece que está vindo do cabelo e também vem dos olhos e também vem do nariz, também vem da boca e também vem do pescoço, porque ela foi envenenada, então tipo, a gente também não... Foi envenenada, se eu não me engano, agora também posso tomar uma bobagem, mas acho que foi envenenada, acho que também... E aí... E daí, então assim, tu tem... Então assim, tem uma força expressiva muito, muito grande e uma composição, deixa eu diminuir aqui, uma composição muito bacana, vocês podem ver, não tem divisão de quadros, né? Seja essa passagem de um quadro a outro, vamos dizer, de um momento a outro, ela se dá para um layout bastante cuidadoso e delicado. Como eu comentei com vocês, essa edição aqui saiu pela balão editorial e eu acho que assim, daquelas... o pessoal comentando aqui, agora que estou vendo os comentários, porque quando é eu que estou apresentando eu não vejo os comentários, é um dos trabalhos bem... Assim, eu vi resenhas, algumas resenhas por aí, eu achei meio, sei lá, não sei, eu acho que passou meio despercebido o quanto que sobra aqui é rica, é poderosa, eu confesso que eu já tinha programado que eu ia comentar no Resenhas da Sarjeta para dar conta, porque o Bartol faz muito gibi, então se eu for fazer, se eu for virar o quadrinho do Bartol, o Bartol na Sarjeta, mas o... não, deixa eu dar conta aqui de um material dele aqui pelo Resenhas da Sarjeta, mas depois me arrependi, porque eu acho que talvez um dia valia um vídeo só sobre esse quadrinho aqui. Tem... tem realmente, tem algo aqui muito, muito bacana e eu acho que, sei lá, merecia mais leituras, não sei se alguém aqui leu, mas se não leu fica a sugestão de leitura. Era isso, era isso, gente, deixa eu parar aqui meu compartilhamento, ah, foi. Alguém leu? Ou não? Eu comprei, mas ainda não li. É bom, cara, é bom. Não sei, às vezes tu leia, tu fala assim, achar uma porra, pode ser, mas assim... O que falou já me chamou a atenção, vai subir para a pilha. É, é, não, eu fiquei... assim, eu vou ser bem honesto, eu fui da expectativa de achar bom, de achar bom, sabe? Eu achei muito bom. Eu acho que ele desenha bem e tudo que eu li dele até hoje eu gostei. É, não, foi muito, foi uma leitura muito mais, assim, eu vi muito mais quadrinho ali do que eu achava que eu ia ver, sabe, assim, de qualidade mesmo, de domínio mesmo, o que é quadrinho mesmo, de saber usar os recursos e de nos pegar na história com isso e essa coisa, assim, também muito... Os personagens têm voz, né, assim, o padre fala de um jeito, o João Verdura fala de outro e essa coisa não fica uma coisa caricata, não, a gente tem, os personagens têm uma cadência, eles têm um jeito de se expressar, também aí o mérito do Lilo Parra de ser um bom dialoguista, né? Enfim, eu acho um material de... muito bacana, né, a gente está num momento que o quadrinho brasileiro... O mercado de quadrinhos inteiro está agonizando, então o quadrinho brasileiro está, por tabela, também sofrendo muito. Então, desses últimos materiais que saiu aí, eu acho que de longe dá para botar aí na... Dá para afirmar que é um dos melhores. Bem, meu povo, Fumos, né, Fumos, quem gostaria de fazer umas últimas propagandas de si, dizer, ah, me siga, me venere, me compre, me encontre... deixa eu até destacar aqui o Nicolás para ele poder mostrar... Não, não, é só isso, é só... Espera aí que eu vou... Vai! Não deixem de esquecer. Não deixem de esquecer. Sou mundialmente desconhecido e continuarei, mas se tiver um tempinho dá uma olhada. É, feticheste. Mais alguém? Ana, Luiz, Guilherme? Eu vou dizer que esse é um projeto mais ou menos ligado a quadrinhos, mais ou menos ligado ao que eu falei. Desculpa de novo pela câmera, sem bateria, mas eu vou... Eu estou aprestes a começar um... Eu tenho um grupo de dublagem, basicamente, que eu vou trazer a ideia de dublar vários trechos, vários episódios de também quadrinhos de Transformers a fim de fazer esse lado mais sério, mais histórico, mais narrativamente forte da franquia ser conhecida aí pelo público brasileiro. O nome do estúdio é Estúdio Robôs Esparçados DR. Nós não temos nenhuma página ou conteúdo ainda, mas eu peço, por favor, que quem estiver interessado fique de olho, porque no futuro nós já vamos começar a produzir conteúdo, conteúdo vai ser, provavelmente, que o pessoal daqui que assiste esse canal vai gostar. Legal. Então é isso, meu povo. Obrigado de novo, sempre, tá? Hoje a gente conseguiu ser o mais rigoroso com o horário, né? Porque teve live que a gente já fez de três horas. Olha só, fizemos uma só de duas horas e dessa. A gente está ficando bom, estamos ficando afiados. De verdade, tá? Como eu sempre digo, o pessoal sabe que a câmera ligada, a câmera desligada, o papo é o mesmo. Obrigado demais sempre pelas resenhas. Eu sempre acho que o papo, o pessoal que acompanha aqui está acostumado também, sempre tem um papo de alto nível, sempre é surpreendente. O pessoal até falou, pô, não esperava isso, não esperava aquilo. E engraçado como também a gente se encontrou em certas questões, em certas questões que convergiram. Enfim, eu gosto de verdade dessa atividade. Às vezes é complicado a gente se reunir, era para ter sido já semana passada e tal. Mas acaba sempre sendo um prazer quando acontece. Então é isso, agradeço todo mundo que esteve conosco, agradeço ao Luiz, ao Zé Márcio, à Ana, ao Guilherme. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso, bom frio, não sei se está aí, chegou, mas aqui chegou até que o Rio está frio. Aqui chegou uma massa polar ontem, final da tarde. Ela chegou aqui hoje. Aqui estão dizendo que a madrugada vai dar 7 graus, 6 graus. Aqui no Rio ainda está com 17, 18, para a cariola. É. É. Está quanto aí, Ana? Eu nem sei, mas já não está frio, não. Aqui está quente. Estou até ligado. Aqui em Porto Alegre, Grande do Rio Grande do Sul, está 10 graus. De manhã estava 7, provavelmente vai cair à noite. É, é isso mesmo. É assim que é gostoso. Eu gosto é quando chega no nível que tu não está, mas tu tem a sensação que está gangrenando. É isso, gente. Beijão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.